Por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haram estão montados. Salve, salve, gamers! Beleza, beleza, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo com vocês? Já vou deixar salve aí pra galera, salve pro Deadpool Gamer, salve Deadpool, Robson, e aí Robson, Bruno Marques, Bruno Moraes, fala Bruno. Os olhos do mundo estiveram voltados pra cidade de Haram pelos últimos dois meses, após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa e a administração local ergueu um número de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura. O Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade pra destruir o vírus Haram de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade como sustenta a GRE. O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haram de uma vez por todas? Uma coisa é certa, seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haram estão... Tamo junto, Gamers! Obrigado pela presença de todos vocês. Fala, Cabelão! E aí, meu peixe? Beleza, Cabelo? Hoje eu tava vendo um vídeo seu lá, cara. Não é de live, não. Dá no seu canal. Tava dando uma fuçada no seu canal. Tava vendo seu setup. Tava vendo o dia que o... Que o Victor Creites lá te invadiu, cara. Caraca, mano. Foi muito emocionante. Foi bacana demais. Valeu, cara. Obrigado pela presença aí, Cabelão. Tamo junto, meu parceiro. Cabelo aí, galera. Praticamente padrinho do canal, né? Fala aí, o... Hey, Dre. Beleza, cara? Tranquilo. Top Gamers. Salve, salve. Boa noite, meu caro. Beleza? Tamo junto. Galera, vamos começar aqui. Esse jogo foi doado aí pelo inscrito, né? Esse jogo foi doado aí pelo Felipe Petrones, né? Ele é inscrito no canal há bastante tempo. E somado no canal do computado, ele doou esse jogo aí. Deixa eu ver se ele tá online aqui. Deixa eu ver se ele tá online aqui. Deixa eu ver se ele vai estar aqui. Já entrou aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá online aqui. Já entrou aqui, ó. Deixa eu já convidado. O Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade pra destruir o vírus Haram de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE. E se quiser, vamos sentar. É nóis, Cabelão. Tamo junto. Galera, todo mundo aí, ó. Geral aí, quem não conhece o canal do Cabelo Game aí, é praticamente padrinho do meu canal. Meu Deus, cara. Sem palavras, fortalece muito o meu canal aí. Quem puder, tamo junto. Aí o Felipe aí, ó. Felipe Petrone. Esse aí é o cara que doou o game, galera. Felipe, eu tô abrindo aqui um grupo. Vou te mandar convite aqui, cara. Vamos lá. Convidar para o grupo. Galera, quem quiser jogar comigo, beleza? Fala, Roberto Nunes. Tá meio alto o jogo? Tá alto? Beleza, mano. Ah, eu esqueci de abaixar um pouco o jogo. Eu sempre jogo com PC, né, gamers? Agora vai ficar bom. Obrigado aí, Roberto. Parece que tem moderador na live, né, mano? Acho que agora vai ficar bacana. Convidar para o grupo. Vamos lá. Chamar o Felipe aqui. Deixa eu ver quem mais que eu vou chamar aqui para o grupo. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar o game aqui. Vamos fazer uma partida online. Eu não sei. Parece que o Felipe vai mostrar para a gente aí como que a gente... O que nós vamos fazer. Beleza? Obrigado aí, José Matheus. Salve, mano. Beleza, José Matheus. Tamo junto aí. Ô, Bruno. É nóis, hein, cara. Abaixa um pouco o jogo. Como é que tá aí agora? Eu baixei um pouco o jogo, galera. Tá bom para vocês? Tamo junto aí, ô. Tem, vou colocar para você agora. Vou mandar aí no zap para você. Pessoal já tá doido. Peraí que eu vou te mandar aí. Aqui, ô, 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 o Felipe. O negócio é o seguinte, cara. Eu sei que é o cara do jogo aí, mano. Você me passa a manha aí e nós vamos nessa, beleza? Tem como fazer cooperativo, ô, Bruno? Ô, ô, Felipe. Galera, nós já vamos começar, valeu? Tem, dá para... Hã? Ó, você inicia o teu jogo aí. Aí tu vai me mandar o vídeo. Não, é melhor você... É melhor você fazer, Felipe. É você que vai fazer o esquema todo aí. Eu vou entrar na sua sessão. Você manda o convite, eu aceito. Entendeu? Aí, ó, o link tá no seu WhatsApp aí, ó. Da live. Galera, muito obrigado a todos pela presença aí. Sem palavras para expressar a gratidão. Tamo junto aí. Vamos nessa. Felipe já tá comigo aqui já. Certo? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Melhorou o áudio, galera? Me dá retorno aqui. Como é que tá o áudio? Melhorou aí? Seu áudio. O que que tem meu áudio, Robson? Meu áudio tá muito alto. Como que tá o meu áudio? Fala pra mim. Seu áudio, Emerson. Como que tá meu áudio? Fala pra mim aí. Tá bom, cara? Tá bom, áudio? Tá bom, áudio? De microfone, tá beleza? Tudo tranquilo? Então bora pro game, né, gamers? Vamos nessa. Obrigado a todos pela presença. Cabelo, você tá na live ainda, mano? Tá na live ainda? Vamos lá, gamers. Bora pro game, hein? Vamos lá. Fala, Christian Lima. Beleza, Christian? Está alto. O meu áudio tá alto. O microfone. Vou afastar ele mais aqui, peraí. É, por enquanto tá alto. Vou tentar baixar ele aqui mais. Vamos nessa aí, galera. Ô, Emerson, se tu for jogar na minha sessão... Vamos lá. Vai ser um pouco mais hard, entendeu? Ah, entendi. É que assim, como o meu jogo tá avançado já, vai ter uns bicho cabuloso lá, uns negócios bem forte. Aí se eu entrar na sua sessão, vai tá bem mais fraco e eu vou poder te acompanhar e te explicar as coisas. Beleza. Fala, Renato Santos, Andrei Vicentini. Vicentini, vim pelo Felipe. Obrigado aí, galera. Se inscrevam no canal, deixa like. Estão chegando aí pelo Felipe. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, hein? Vamos nessa, gamers. Não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Se inscrevam no canal, deixa like. Valeu? Não se esqueçam e tamo junto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ô, Felipe, então eu vou começar. Vamos começar o jogo, então? Pessoal... Então, pode começar, então. Você já tem um jogo aqui em salvo, não tem? Não, não. Eu tenho salvo no PC, né? Isso aqui eu vou começar tudo do zero de novo, né? Ah, tá junto. Isso é normal, Lucas. Não se esqueça da cabeça, não. Vamos lá, então. Vamos nessa. Obrigado aí, Renato. Galera, vamos se inscrever no canal aí, beleza? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa like. Tamo junto. Fala, Marcos. Marcos Carvalho. Vim pelo Felipe. Obrigado, Marcos. Tamo junto, cara. Vamos se inscrever no canal, galera. Não se esqueça de se inscrever. Ô, Felipe, vamos lá. Continuar jogo, jogar, opções. Vou continuar o jogo. E senta aqui na minha sessão. Te mando um convite. Vou te mandar pelo grupo, então, de uma vez. Isso, isso. Pode ser. Vamos colocar no começo, então, porque a galera acompanha, né? Não, nós fazemos o modo campanha, é isso mesmo? Ó. Modo campanha? O começo é o seguinte. O ruim do começo é que tem um... Tem um prólogo de início. Eu não vou poder jogar com você. Ah, tá. Então, vamos fazer aqui, então. Continuar. Mas eu continuo. Você tem que ver aonde tá esse continue, né? Porque eu comecei o game agora também. Renato, mais um inscrito. Obrigado aí, Renato. Tamo junto, cara. Obrigado pela sua inscrição, mano. É nóis. Vamos lá. Carregando o game. Começando pra continuar. Ok, Pedro Souza. Obrigado pela sua inscrição, meu amigo. Tamo junto. Aqui, Felipe. Tá tipo começando aqui a história, mano. Tá no início do jogo ainda mesmo. Obrigado pelo Souza. E pelo Felipe. Obrigado pela presença, meu amigo. A galera tá batendo presença aí, Felipe. Tá. Eu falei pro pessoal vai se inscrever aí. Tu é parceiro meu. Acho que dá pra bater a meta hoje, hein, mano. Eu falei pros caras que hoje é pra bombar. A gente vai botar a gente aí pra um monte. Beleza. Ô, Felipe, eu tô dentro da casa aqui, mano. Pelo menos 10 eu te garanto. Cara, eu vi que você tá na missão da torre. Eu acho que na torre já dá pra liberar convite. Deixa eu ver. Eu tô dentro da casa aqui, Felipe. Eu vou ter que sair daqui, mano. É o começo. Você que manda. Se quiser fazer o prólogo, que é o comecinho, aí depois a gente... Não, não. Eu tô na casa aqui. Eu já quero jogar com você. Se tiver jeito, vamos jogar, mano. Ibrahim. Fala, Ibrahim. Beleza, Ibrahim? Trilis. Trilis. Beleza, Trilis? Obrigado pela presença, cara. Tamo junto aí, cara. Tamo junto. Valeu. Renato, tamo junto. Gráfico bom, hein? É, eu tô no Xbox One, né, galera? One X. Felipe, como é que é? Tem como você entrar aqui nessa casa ou não? Eu tenho que fazer isso tudo aqui primeiro. É, você vai ter que seguir o... Pelo menos o indicinho do jogo, que é tipo um tutorial. Depois que liberar o tutorial, aí você vai poder me convidar. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Mas aí, eu vou te explicando. Eu vou te explicando. Tu faz de rápido. O que é esse Z31? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Velho, grafo desse jogo no Xbox aqui tá melhor que no PC, mano. Agora é ele que vai pegar a vizina do Amir. Luiz Márcio, rumo aos 1400. Bora lá, mano. Tamo junto, gamers. Dado pela presença de todos vocês aí. Tamo junto, lado a lado, gamers. Valeu. É nóis, gamers. Valeu, mano. Com licença. Lá, hein. Ok, ok. Tem que entrar aqui, né, não, mano? Tá mostrando tipo um lugar. Será que eu tenho que subir essa escada? É, né? Vim pra ver. Encontro o chefe na sala 190. Tá aqui, ó. Essa é a sala, mano. Nóis. Vamos lá, galera. Obrigado pela presença aí. Tamo junto, hein. Vamos passar susto aqui, mano. Daqui a pouco eu vou jogar com o Felipe aqui. Encontro o chefe na sala. Eu vou tentar te acompanhar aqui, porque é pelo YouTube ali no PC. Beleza. Vou ver se no celular tá mais... Tá. Salve aí, ô... Ibrahim Mota. Salve pra você, cara. Beleza? Obrigado pela presença. Pera, deixa eu só pegar um negócio aqui, peraí. Onde é essa, gamers? É isso aí, galera. Vou pular isso aqui pra ir mais rápido. Chefe na sala 190. Beleza. Despertar. Vamos lá, mano. Paulo Henrique. Salve, Paulo Henrique. Vim pelo Rodrigo. Beleza, Paulo Henrique. Obrigado pela sua presença, meu querido. Tamo junto. Valeu aí, cara. O Rodrigo tá trazendo um monte. O moleque é parceiro mesmo. Valeu aí, Rodrigo. Tamo junto. Obrigado, Rodrigo. Pela força. Tamo junto aí. Galera, vamos se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever. Valeu. Tô entrando o elevador aqui já, ô. Fala, José Alberto. Salve, mano. Beleza? Deadpool. Que jogo é esse? Hi, hi, hi. É Deadline o nome do jogo? É isso mesmo, Felipe? É, né? Jogar... Ar... Ficando, mano. Vamos jogar sim, ô, Renato. Vamos esperar o jogo abaixar, que tá caro demais, mano. Pra pegar esse game, velho. É, o Ark Survival. É isso mesmo. É o cara que joga comigo lá no servidor, eles vão te apoiar. Obrigado aí, galera. Vocês que vieram pelo Felipe aí, obrigado pelo apoio aí. Valeu? Tamo junto. Obrigado pelo apoio aí, galera. Tamo junto. Fala, galera. Sim, mano. Ó. Regular um negócio aqui. Vou fazer um teste aqui agora. Subes. Ok, ok. Vamos lá. Tô na parte de matar o zumbi aqui, ó. Dá uma... Acanada na cabeça dele. Encontra o Merck. Mark. Tá parado, né? Ah, não. É porque eu tô vendo aqui a... Live tá comprando certinho. Aí, encontrei o camarada aqui, mano. Valeu, galera. Vamos se inscrever no canal aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, não. Deixar o likezão maroto. Valeu. Inscreva no canal aí, gamers. Mata ele aí. Eu vou conseguir ajuda. Tem um cara dentro do banheiro aí. Um cara dentro do banheiro? Deixa eu só repetir aqui os inscritos aqui, ó. Parece que não notificou. Agora vai notificar a galera. Eu já vi nesse cara, mano. O... Fica parado. O YouTube... O YouTube tá com 16 dias. Você tem que achar. O que quiser. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor. Agora você vai ter que arrumar álcool e... Calma, tá. Eu já vi. Tá numa... Tamo junto, galera. Valeu pela presença aí. Arruma álcool, né, mano? Para dar um instinto de sobrevivência. Tá. Para. Essas partes que tá amarela aqui é onde vai tá o álcool, né? Os negócios, o produto, né? Esse aqui. Galera, não se esqueça de deixar o like maroto aí, hein? Lá, mano. O Pechete também tá ativo, galera. Falou. Lembrando aí, galera. Quem doou esse jogo aqui foi o Felipe, beleza? O Felipe doou esse jogo aqui pro canal, galera. Trazendo pra vocês aí. O Felipe fortaleceu o canal aí, galera. Fala, Chicão. Salve, mano. Obrigado pela sua presença. Você tava em live agora, né, Chicão? Mais alguma coisa pra pegar aqui, mano. Olha, não planta aqui, mano. Pega lá dentro da geladeira aqui, ó. Tem uma geladeira. Peguei o álcool, beleza. Peguei o álcool. Vou pra um outro lugar, outro cômodo. Agora falta a bandagem, hein? A bandagem é de pegar o banheiro. É, tá no outro cômodo aqui da casa, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí. Ó. Pita de vedação. Fala, Zé Bolt. Salve, mano. Obrigada a todos pela presença aí, galera. Tamo junto, hein? Acho que tá aqui, ó. Ok. Peguei tudo aqui, Felipe. Fazer um negócio aqui, ó. Sala aqui, ó. Vamos lá, galera. Tamo junto, hein? Obrigado pelo Lutz aí, ó. Quem mandou o Lutz. Valeu mesmo. Obrigadão pelo Lutz. Tamo junto. Esse aqui. Tem aqui. Ladeira. Mais coisa aqui, mano. Tá aparecendo muita coisa nessa sala aqui, ó. Lá. Daqui a pouco nós vamos jogar, Felipe. Caraca, mano. Achei a fita aqui. Tem mais alguma coisa aqui no banheiro, ó. Pode ir. Tá faltando eu pegar mais alguma coisa aqui. Essas coisas aí tu não vai usar agora, não. Nem precisa, não. Você pegou a... O que que tá faltando aí pra você? Você pegou o álcool e a bandagem? É, mas parece que tá dando um comando aqui que eu preciso pegar mais alguma coisa. Será que tá na banheira? Encontre gás. A gás tá lá daquela geladeira. Tem um banheiro lá com a... Aonde você fala? Mas é aqui, ó. Aqui. Quer ver? Aí, 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 aí. Aí atrás, atrás. Não há caixinha na parede. Do lado mesmo, lá direito. Do lado direito. Do lado. Não, do lado. Achei, ó. Acho que isso é tudo que eu vou fazer. Já achei, Felipe. Já achei. É porque a live tá atrasada. De frente. Já achei. Agora eu vou lá no cara, não é isso? É, eu tô vendo. Você tá olhando pra pra ele. Agora eu vou voltar no cara. Isso. Fala aí, ô... Ô, Dran. Beleza, Dran? Obrigado aí pela sua presença. Vim pelo Rodrigo. Tamo junto, gamers. Vamos, né? Dá um salve pra sua galera aí, Felipe. Eles tão me escutando? Tão te ouvindo, hein? Vocês tão ouvindo o Felipe aí, galera? Hashtag tô ouvindo. Eles tão te ouvindo na live, hein? E aí? Eu tô no cara aqui. O que eu tenho que fazer agora? Ah, tem que criar os negócios aqui. Médico. Vamos lá. Criar. Ok. Fala, Abraão José. Salve. Vim pelo Moisés. Conhece ele? Conheço sim, cara. Sou amigo dele. Valeu aí, ô, Abraão. Tamo junto, cara. Muito obrigado pela sua presença. Acho que agora eu tenho que cuidar do cara. É, minha galerinha tá chegando aí. Aí, ó. Vamos cuidar do cara aqui. Daqui a pouco nós vamos jogar com o Felipe aqui online, mano. É porque ele tem que fazer o início sozinho, tipo um tutorial. Aí, ó. A galera tá te ouvindo, ô, Felipe. Ó, pra mandar salve pra eles, ó. Todo mundo respondendo aí, ó. Galera, não se esqueça de deixar o likezão maroto. Like na live. Likezão, beleza, galera? Vamos deixar o like. Vamos se inscrever aí no canal. Fala, Renato. Falei com o Rabinho. Onde tá esse Rabinho? Rodrigão também. Meio pesado. É, veio todo mundo aí, galera. Obrigado pela presença aí, gamers. Só os gamers. Ô, Felipe. O gráfico no Xbox One X aqui, velho. Tá melhor do que no PC, viu, velho. Tá um trem de louco aqui. Você tem que ver pra mim aqui, velho. Que legal, cara. É, a otimização ficou melhor no videogame, né? Ficou, cara. Aí, ó. Entrei aqui dentro do elevador aqui, Felipe. Renato é meu parceiro, Carioca. É o Carioca, né? Renato, Carioca. E pelo Felipão. Aí sim, mano. Felipão é parceirão do canal. Felipe, eu acho que tá acabando essa parte aqui já, mano. O jogo é top mesmo, hein, Felipe. O que que tá te pedindo agora? Fale com o Rain. Eu vou falar com ele aqui agora. É isso. Vai no elevador. Já fui, já. Vou falar com ele aqui agora. Beleza. Resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Falou, Marcos e Gabriel. Obrigado pela sua presença, cara. Tamo junto, mano. Você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino. Cargas explosivas? É sério? O quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Como eu tô? Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou só a única... Vou pular isso aqui, né? Pra ir mais rápido. Tá, andar mais rápido. Quando eu falar com o cara de novo? Beleza aí, Abraão José. Tamo junto, cara. Obrigado pela sua inscrição. Valeu, mano. Fala, Luiz Márcio. Tô aqui, tô vendo, mano. Falou, Marcos e Gabriel. Bom descanso, cara. Vai nessa. Também agora... É... Erre o jogo. O Renato também joga esse jogo, Felipe? Vem, Felipe. Eu não sei se o Renato tem o Dark Knight. Você tem ele, Renato? O Renato, ele joga o Ark comigo. Eu tô vendo pra ver se o Luquinha vai entrar também. Porque o Luquinha joga comigo. Vista a roupa no armário. Onde tem essa roupa, hein, cara? Será que tá aqui? Ah, tá aqui, ó. Ok. Vamos dar like, galera. Vamos dar like. Na live, galera. Ok, Rahim. Eu tô limpo. Onde eu encontro? Pronto. Como é que tá o áudio do jogo aí? Fala, Luquinha. As marcas. Salve, mano. Beleza, cara? Obrigado pela presença. Aí, o Luquinha aí, ó. Luquinha vai entrar com a gente. Beleza, Luquinha. Fala, Abraão. Top Gamers. SBR. Aí sim, mano. Faradão. Manda salve aí para Gilvan. Salve pra Gilvan aí. Beleza, Gilvan? Eu queria ter o jogo. Aí o Renato falou que queria ter o jogo, mano. Pô, Renato. Aproveita. Tá na promoção, cara. Baratinho o jogo, pô. Filipe, tá mandando eu encontrar o Rabin no topo da torre, mano. Subi aqui a escada, ó. Isso. E aqui, não é isso? É isso mesmo. Vamos lá. Sabe o que você faz? É... Segura o ar. Segura o ar e solta. Ele vai dar... Onde você tá? Vai te mostrar mais ou menos para onde você quer ir. Mas acho que é aí fora aí, ó. O Luquinha tá falando aqui que... Na casinha aí, ó. E quer jogar, mano. Quer entrar na sessão aqui. Pode entrar, ó, Luquinha. Daqui a pouco nós vamos jogar junto todo mundo. Como é que é? Nós vamos jogar isso aqui em corporativo, ou... Filipe? Dá pra jogar. Tipo, eu e o Luquinha vamos te ajudar a fazer as missões. Entendi. Ó o PLZ aí. Fala, PLZ. Conjunto aí, galera. Valeu, cara. Pela presença aí. Por favor, manda salve para um amigo meu. O nome dele é Davi. Salve pro Davi aí, mano. Acho que vai se sentir em casa. E agora? Eu vou subir aqui? É, né? Caraca, mano. Pera aí. Isso. Isso. Agora você vai fazer tipo um treinamento. Como é que eu vou pular isso aqui? Eu vou subir aonde? Eu vou subir aqui e subir em cima do ferro ali? Isso. Isso. Vai seguir na setinha aí que vai te mostrar. Velho, que gráfico, mano. O gráfico tá top demais, galera. Olha isso, mano. Caraca, velho. Quero pegar os zumbis já de pancada, velho. Você vai subir nessa torre aí. Vai por cima da torre. É não, é. Eu acho que eu vou descer aqui. Vou ter que falar com o cara aqui. É, pode ir. Não, é. Você vai ter que atravessar lá pro outro lado. Pode ir por cima. Isso aí. Vai atravessando devagar aí. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. Tem que aprender a correr agora. A live tá atrasada, entendeu? É. Um delayzinho. Pule para baixo. Por lá onde, mano? Dramask. Vi pelo Rodrigo. Aí, ó. Ó o Rahim aí, ó. Alô aí, Dramask. Beleza, mano? Onde que eu vou? Pra cá? Eu tenho que descer. Tem que descer aqui. Agora você vai... Não, fica aí, ó. Pule aí pela esquerda aí, ó. Não, se você estiver olhando pra live, Felipe. Felipe, se você estiver olhando pra live, a live tá atrasada, Felipe. Tem que olhar. Você não vai conseguir... Ah, tá. Tem um lugar quebrado aqui. Eu acho que aqui eu tenho que pular, né não? É não, mano. É aqui? É aqui, não. Ali, ó. Bem onde você tava... Bem onde você tava falando com o Rahim ali parado. Sim, aqui tá, ó. Tem um lugar quebrado aqui? Tem um quebrado aí. Vou pular lá embaixo? Isso, isso. Pode se jogar lá embaixo. Onde tá quebrado? Puta merda! Ok. É uma viagem, né? Vamos lá, gamers. Vi pelo Felipe. Diego Flecha. Beleza, Diego? Obrigado pela presença. Galera, vamos se inscrever no canal e deixar like. Valeu? Pode pular lá embaixo. Já pulei já, Felipe. Já tô aqui na frente já, mano. Pode pular aqui. O cara quer que eu acompanhe ele aqui. Tá complicado. O cara quer que eu acompanhe ele, mano. Atrasado, não tem jeito. Fica até ruim de eu dar dinheiro. É, mas se eu garrar, eu te falo onde eu tô. Agora eu tô seguindo um cara aqui, correndo. Então beleza. Seguindo um cara correndo aqui. É só seguir os passos que ele vai te passando. Isso aí é só pra te ensinar a baixar, correr por lá, subir. É, é muito louco, velho. Vá, mano. Vamo lá. Nossa, velho. Vá. Pera aí, deixa eu passar pra cá. Valeu, Diego Flecha. Acompanha o chat aí. Fala, Abraão. Também tem um canal. E aí, Abraão. Na oportunidade aí, a gente fala, mano. Caraca, velho. Cara. E aqui. Nós temos que subir ali, ó. E aí, mano. Subir no guindaste, velho. Ixi, mano. Tem que subir aonde aqui, hein? Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que subir. Vamo lá. Fala aí, ô, Gim. Gim Gamer. Salve, mano. Beleza? A jogabilidade é estranha. É meio estranha mesmo. Primeira pessoa e tal. Tá. Presta aí. Tem que subir ali, mano. Subir ali, não é? Aqui, ó. Deixa eu... Eu não consigo te acompanhar. Não consigo subir aqui, não. Deixa eu só olhar o negócio aqui. Calma aí. Deixa eu olhar. Fala, Robson. Beleza, Robson? Deixa eu ver aqui, galera. Vamo ver aqui pra cá. Pra cá. Ué, mas você vai ter que subir no... Vai ter que subir no quadradinho aqui embaixo. De concreto aí. Será que não tem? Não é aqui, não, mano? É aqui, né, não? Ele não vai saltar direto. Ele não vai saltar daqui, não? Onde eu tô, não? Vai reto. Vai reto pra fora. Onde tem esses andames caindo aí. Pra frente. Olha aqui pra você ver onde que eu tô. Olha, é aqui, né, não? Isso, você vai ter que subir aí. Por aí. Não tem jeito. Onde tem é tipo um negócio de elevador. Você vai ter que escalar aí, ó. Tá vendo as setinhas na parede? Aqui é uma porta. Tem que pular direto. Nossa, velho. Que rabo, hein, mano? Eu vou escalar isso aqui, ó. É daí mesmo. Pra frente da porta. Pode ir que ele pega. Pegou. Dá o pulo aí. Ele pegou. E agora? Em cima desse negócio aqui, mano. E agora? A escada. Pra onde que eu vou? Ah, tá. Agora eu tenho que ir aqui, ó. Você subiu a escada. Você vai ficar de frente lá e pra lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Pra lá. Aqui é um treino mesmo, né? Fala, Abraão. Aqui, ó. Peguei. Pronto, mano. E agora eu vou pra cá, ó. Pronto. E agora? E agora? E agora pra onde nós vamos, hein? Tem que seguir nós madeira e ir pulando. Tá mandando eu ir pra baixo. Será que eu tenho que descer, mano? Descer mesmo, né? Descer aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui, ó. Isso. Desce. Chega o corredor lá da rua. Obrigado pela presença aí, galera. Tamo junto. Não se esqueça de deixar o like maroto. Inscrever no canal. Deixar likezão, mano. Olha, velho. Ô, Sicho. Tu não viu nada ainda, Renato. A jogabilidade desse jogo é muito boa. É costume mesmo. Ó, já caí aqui vacilando. Subi lá de novo. Vá. Na hora que sair daqui e começar a jogar lá no zumbi, vai ficar melhor. Porque essa parte aqui é meio chatinha mesmo. Podia ter feito ela primeiro, né, mano? Se tivesse me falado, Felipe, eu tinha feito ela. Você vai ter que pular nesse saco, Zé. Pulei. E agora? Agora é lá, né, mano? Vou pegar impulso aqui, ó. Deixa like aí, gamers. Deixa like. Subi na torre. Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada mais ver. Cheguei na torre. Eu tenho que subir nessa torre aqui? É, né? Isso. Subi e atravessar ela. De volta. Vamos lá, então. Ele tá te colhendo. Sei lá. Quando é se passando mal. Doideira. Fala comigo. O que tá acontecendo? É assim mesmo. É alguma coisa. Tá errada. Bora bater 50 likes aí, galera. Vamos lá, hein? Obrigado a todos pela presença aí. Sem palavras, galera. Todos aí pela presença. Obrigado, mano. Vamos lá, hein? Olha, velho. Olha a fumaça na cidade, velho. Aí, Felipe. Beleza, mano. Desci aqui. O cara, velho. O cara tá lá do outro lado, velho. Ixi, mano. Será que eu tenho que descer aqui, Felipe? Tem que descer, não é? É, pelo que eu tô vindo aqui, você vai ter que voltar lá pra baixo, lá. Descer o prédio aí. Encontrei o cara aqui, ó. Cadê ele? Ele aqui, ó. Já achei o cara aqui, ó. Já achei o cara. Que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões... Valeu aí, ô, trailers. O celular tinha que descarregar. Tamo junto, mano. Valeu, galera. Tamo junto aí. Só... Tá no jogo aqui, mano. Batei trinta likes aí, gamers. Use o elevador. E aí, Roberto Nunes. Parceirão do canal aí. Roberto Nunes, é. Olha o redescobrindo games aí. Fala, reload. Beleza, mano? Vamos lá, mano. Vou pegar o elevador aqui agora, Felipe. Será que tá lá embaixo, mano? O que que tá pedindo? É o elevador. Então é lá embaixo. Vou ter que descer. Você vai no andar 19. É, vou descer então. Vamos lá. Obrigado pela presença aí, galera. Tamo junto, hein? Desce mais um lance de escape. Dezoito, cara. Tô no dezoito. É lá em cima. Dezoito? Então sobe um. Agora eu vou lá. Agora eu vou no elevador aqui. Aí, aqui mesmo. Isso aqui é tipo uma base deles, né, Felipe? É tipo uma base deles, né? É. Aí a zona segura. Galera, vamos bater o like. Cinquenta likes aí hoje, hein? A galera do Felipe aí, ó. Ô, Reload. Vou jogar cooperativo agora. Primeiro eu tenho que fazer essa introdução aqui. Mas a galera tá me esperando aqui pra jogar cooperativo, mano. Eu tô fazendo a introdução primeiro aqui, né? Isso mesmo, Felipe? Isso mesmo. Você viu o seu nome escrito na live aí, Felipe? Lá em cima, lá na tela. Vi. Bacana. Obrigadão. Vamos lá. Galera. Vocês não têm ideia dos gráficos aqui pra mim. Como que tá, cara? Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos jogar cooperativo aqui. O negócio vai ficar top. Redescobrindo Games. Gente, eu. Meu nome é Crane. Redescobrindo Games aí, ó. Reload. É, agora já. Parceirão do meu canal aí. Beleza, galera? Eu queria pedir um favor pra vocês aí. O Redescobrindo Games aí é meu parceiro, ó. Parceirão do canal mesmo. Eu vou pedir ele pra postar o link do canal dele aí, ó. Eu quero a geral lá. Só se inscrever no canal dele. Rapidinho lá. Tem 21 pessoas na live aqui. Eu queria que você se inscrevesse no canal dele lá. Beleza? O Redescobrindo Games. Eu me lembrarei disso. Vamos nessa. Mais alguma coisa? Eu tô meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Olha pra você ver, ó. O jogo tá em português também, né, Felipe? É muito top, né, mano? Você pode até achar uma mulher pra te esquentar à noite. É top. Nossa, mano. Bom, vamos lá então, né? Vou reconstruir isso aqui. Vou pegar tudo que a gente tem direito aqui, mano. Sem itens. Sem itens. Aí, galera. Agora, vamos lá, hein. Encontre Zery. Vai que tá aqui. Tem que descer, né? Quando aparece fraquinho aqui no mapa aqui, descer não. Vou ter que subir, então. Descer não tem jeito. Será que tem uma tela que eu tenho que cair nessa tela aqui embaixo? Eu acho que é. Aí, é isso mesmo. O Zery tá fora do prédio. Isso mesmo. Vou abrir aqui agora, ó. O eco que tá dando aqui é do microfone do Felipe. Aí, galera. Geral aí, ó. Redescobino Games. Vamos passar no canal dele lá. Vamos fortalecer. Vamos nessa? Quem puder, é lógico, né, mano? Conjunto aí, galera. Não se esqueça de deixar o likezão maroto. Se inscrever no canal. Nossa, Felipe. Você tem que ver o gráfico aqui nas árvores, cara. Aí, Felipe. Ele mandou eu... Aí, Felipe. Eu já comecei. Dá pra você entrar agora? Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo pra apreciar a paisagem. Felipe. Encontre Zery. Quer que eu te mando um convite? Acho que não, cara. É, você pode tentar, mas acho que ainda não vai dar, não. Acho que você ainda vai ter que fazer alguma coisinha. Ó, mandei um convite pra você. Vou ver se aparecer um zumbi aqui na minha frente agora, né, mano? Já tem zumbi ali embaixo, ó. Taca, mano. Eu vou por cima. Vamos lá. É, só vai o objetivo direto. Pois é, mas tem zumbi na minha frente aqui, mano. Só dá um len nele igual o jogador. Nossa, tem zumbi demais aqui, velho. Objetivo, vou por objetivo. Vamos lá, galera. Obrigado pelo Lutz aí. Quem mandou o Lutz? Valeu, Robson. Obrigado pelo Lutz, mano. Ô, Emerson, vai ter uma telinha lá na frente desse cercado aí pra você subir. Telinha? Agora não... É, essa tela de cerca de... É, mas até agora eu não achei essa tela não, mano. De quadra. Tá do outro lado. Logo assim que você desceu aquele vão de escada lá, era só você ir reto e pular. Ó, velho, tá cheio de zumbi aqui pra mim, velho. Pelo fundo eu acho que não dá pra subir, não. Será que é aqui? Cercado aí? Tem um... Aí pulei. Consegui. Tem um lado que dá pra pular. Passei pro outro lado. Beleza. Consegui passar. O Zirio tá dentro do caminhão, hein. Tá, vamo lá. Aí sim, hein, galera. Aí sim, hein, galera. Ô, Felipe, seu celular não tá alto aí não, Felipe? Tá dando retorno na live. Pra mim você acaba de pular. Não, tá tudo quietinho. Não, seu celular não tá alto não? Tá não, né? Deixa eu ver se é... Tá não, tá tudo... Tá dando eco mesmo, normal, galera. Obrigado a todos pela presença aí. Tamo junto, hein. Tua força, gamers. Vamo lá, hein. Já vamo jogar aqui. Daqui a pouquinho nós já vamo fazer aqui... Operativo, mano. Aí vai ficar top, hein. Felipe é mito. E Felipe é pró nesse jogo. Aí, Felipe. Já conversei com o cara. Será que dá pra você entrar agora? Raheem, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra indicação. Não, você ainda vai ter que fazer uma coisa pra ele. Ele vai me dar uma missão aqui, né? É. Vou fazer rapidinho, então. Aí, ó. Desafio de verdade. Vamo lá. Vamo lá. Vamo. Ó, ele tá me dando uma missão. Aí, ó. Primeira missão. Receba uma missão. Com o Spike. Vamo ver aqui. O Spike tá indo na casinha, hein. Eu vi a casinha aqui. Já tô até falando. Atrás do carro. Tô falando com ele já. Ele tá no notebook aqui. Não adianta nem eu falar outra coisa. É. Quando eu te perguntar, eu descrevo pra você onde eu tô, Felipe. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aí. Tamo junto, hein. Sem palavras aí, galera. Vinte pessoas na live. Tamo junto, lado a lado. Lá, hein. Ó, vamo adiantar aqui pra gente jogar rápido, Felipe. Primeira missão. Pegue alguns fogos de artifício, Felipe. Vai tá na bancada ali. O cara já falou até na porta aqui. Aí fora, mano. Tá onde? Tá aqui, ó. Prepare a armadilha para a missão. Agora eu tenho que sair daqui, não é isso? Isso, vai te mostrar um lugar pra você ir lá. Mostrou. Eu vou sair, então. Ok. Para sobreviver, você precisa saquear. Tem que saquear as coisas, tá falando aqui. Certo? Ok. Mostrou aqui carro, um monte de lugar, mano. Agora nem precisa, não. É, eu sei. Vamo direto pro objetivo, lá. Eu vou te explicar as coisinhas legais, ó. Caraca, mano. Já fiz isso. Já conectei a bateria no carro. Eu tô na rua, trabalhando pro Spike. Então vamo lá, mano. Olha, olha o zumbi aqui. Pergunta a galera se parou o ECA. Parou o ECA aí, gamers. Pode perguntar, Felipe. Eu tô te ouvindo. Tá bom, eu cuido disso. É porque eu tô com o volume fechado aqui. Salve, Renato. Mais um Lutz aí, galera. Muito obrigado pelo Lutz. Caraca, velho. Bicho, eu não sabia. Ô, cara. Grafo no Xbox aqui. No Xbox One X, cara. Você tá louco, mano. Como é que tá o som do jogo aí pra vocês, galera? Tá bacana? Felipe, eu vou direto pro objetivo. Pode ir. Tá olhando os zumbis aqui. Eu reparei aqui, Felipe, o seguinte, barulho. Quando você faz barulho, eles ficam, tipo, atentos, mano. Pega. Eu tô no lugar aqui, onde tem dois zumbis batendo numa porta. Eu tenho que matar eles? Ei, Felipe. Felipe. Zumbi batendo numa porta? É, numa casinha aqui. Eles batendo numa porta aqui. Primeira missão. Ajude o sobrevivente preso. Tá preso. Eu tenho que matar eles, hein? Isso. Vale, Yuri. Soldo aí, beleza? Como é que você tá, Yuri? Obrigado aí, Tails, pelo Lutz, cara. Tamo junto aí. Obrigado, galera, pelo Lutz. Aí, matei os cara. Previstar eles. Ok. Caraca, mano. Felipe, aqui só tem uma mochila. Caraca, mano. Fala, Roberto. Caiu meu Wi-Fi. Qual que é o objetivo? Mandando acender as luzes. Ah, é aquelas luzes dos postes, lembra? Tu tá bom ao trabalho, ó? Ah, droga. Tu não consegue entrar não, Felipe? Agora não? Fala, Biel. Não, não. Eu vou ter que... Eu vou entrar só depois que acabar... Essas luzes aí. As luzes? Mas é facinho. Como aí? É. Você vai pra um lugar seguro? Ah, quase. Me dá um seguro. Vai liberar pra mim poder entrar. Quem vai liberar a cama e a mochila, pra você salvar. Aí eu consigo entrar. Vai então, mano. Pois? E aí? Tem vaga aí, não dá em like? Alô? Oi, quem é? Felipe? Felipe, Felipe. Subi nesse poste aqui, Felipe. Ele tá aí. Ele tá aí. Fala, Yuri. Obrigado aí, Fiuri. Tamo junto. Fala, Yuri. Taca, mano. Obrigado pelo superchat aí, Yuri. Galera, vamos agradecer o Yuri pelo superchat aí, ó. Valeu, Yuri. Obrigado, mano. Tamo junto. Onde tá essa antena aqui? Tá lá embaixo, Felipe? Vai até o telhado. Entra em contato com o gripe. Tem que subir no lugar aqui e entrar em contato com o camarada aqui, mano. Ah, tá. É aqui que eu tenho que ir, então. Aham. Vamos ver, vamos ver onde que eu subo aqui. Ué, tá em live? Tô em live, mano. Tá em live, Yuri. Aí, ó. Ô, louco. Tá em volta. Quem que tá conosco no grupo aí? Qual que é o seu nome, Dom? Pedro? Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. É, ó. Tô entrei em contato aqui. Tô entrei de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Siri. Alô? O câmbio? Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Aí sim, hein, Felipe. Agora dá pra você entrar, hein. Valeu, Yuri. Vai isso aí, Biel. Galera, vamos agradecer o Yuri aí, ó. Pelos dois reais de doação. Beleza, galera? Vamos lá. Hashtag valeu, Yuri. Todo mundo. Mandou eu voltar pra casa, Felipe. Cara, esse jogo é um filme, cara. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. Nossa, velho. Eu tenho que ir lá. Ô, Felipe, você tá me ouvindo? Tá escutando. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Ó. Você tá mandando eu jogar um fogos aqui nos zumbis. É, tu vai ter que jogar uns fogos pra poder ligar nos carros. São dois carros que tem aí. Nossa, velho. Zumbi demais, gamers. Vá, mano. Eu me catou aqui, mano. Acabou os fogos, não. Tem ali, ó. Vou jogar lá pra eles. Se eles vão pra lá. Obrigado pela presença aí, galera. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu? Rapidão. Fiquei, Felipe. Conseguiu ligar os dois. Galera, manda um out aí. Você não pode. Já falei. Ela é menos para a missão votada. Merda. Ok. Bora, Felipe. Eu tenho que ir no outro ponto aqui, mano. Você acredita? Tá pedindo pra você entrar em contato com a G.R.E.? Prepare a amadilha de luz para a missão de luz. Ah, é os postes. Só seguir o trio. Eles estão lá do outro lado, mano. Precisa no AI. Vai mostrar onde eu consigo pular aqui. Sigo, mano. Vamos lá, galera. Vamos nessa, hein. O Alde tá ótimo. Obrigado aí, ô Biel. Santo Lucas, salve. Beleza aí, Santo Lucas. Tamo junto, mano. Caraca, mano. Eu tô alto demais aqui, velho. Lá aqui, ó. Lá nos postes que eu tenho que ir agora, não é, ô? Isso. Tem que ir nos postes fazer a ligação. Vamos lá nos postes, então. Ó. Esse aqui mesmo. Cuidado com a queda, hein. Cuidado. Caraca, velho. Vamos lá. Sua arma acho que tá quebrada. Como é que eu refaço ela? Segura o Y. Ok. Ah, tá. Tá ali, ó. Tá ali, ô. E aqui? Aqui. Aí, consegui. Valeu isso, Santo Lucas. Depois a gente vai passar lá no Ituzi, lá, mano. Ô, Felipe. Apareceu mais postes agora, mano. É, se eu não me engano, são quatro. Quatro, né? Depois disso aqui, você já entra comigo, cooperativo, né? Acho que... Deu pra... Deu pra casinha, né? Velho, eu vou fazer esse jogo até zerar, velho. Vai liberar uma casinha pra você dormir. Fazer live desse jogo até zerar ele, Felipe. Tá ali. Tá muito junto aí. Ó, tem um poste aqui, ó. Será que eu tenho que subir por ele? Ah, não. Eu tenho que ir por ali, ó. Tem que ir ali, ó. Subi ali. Fala, Robson. Ok, mais um. Ok. Tem um outro ali, ó. As quedas também. Tem que tomar cuidado com as quedas, né, Felipe? Tem que tomar cuidado com as quedas, né, Felipe? É, no começo é complicado aí. Vamos lá, galera. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Nossa, essa parte aqui é meio chatinha, hein, Felipe? Dos postes aqui, mano. Tem que subir aqui no negócio, ó. No começo é aqui. Subo no muro aqui, não é? Subo ali na plataforma ali pra mim. Tá no poste. Nossa, velho, como é que eu vou subir? Será que aqui é por dentro? Não é não, né? Aqui. Aqui mesmo, ó. Ok, ok, mano. Você tá no galpão? Falou aí, Deadpool. Não, eu tô subindo em cima do poste aqui pra mim passar pro outro poste de luz lá, mano. Galpão aí, você vai ter que subir no galpão e pular lá da... Cabo de uma paradinha de metal pra cair no poste. Pular de novo, né? É aí mesmo. Só que tem que pular de reto com a madeira que tem ali do lado. Obrigado. Pular no poste. Do poste pra lá. Reload, você tá na área, mano. Reload, você tá na área. Ok, as luzes estão prontas. Você tá pronto pra próxima. Então, melhor se apressar. Mais uma só agora, ó. Tá vendo aí? Nossa, velho, tá aí. E agora, mano? Como é que eu vou subir aqui? E agora, mano? Deixa eu ver aqui como é que eu vou subir. Pera aí. Deixa eu ver aqui como é que eu vou subir. É aqui mesmo, né, Felipe? Onde eu tenho que ir, ó. Vou subir aqui na cobertinha que tem ali, ó. Pedro Vinícius. Obrigado pela sua inscrição, cara. Tamo junto. Você tá querendo que escurece, né, Reload? Ô, Felipe. Aqui, ó. Eu tô em cima do murinho aqui. Tá faltando só um outro poste que tá do outro lado ali, Fragô. Aí eu tenho que subir em cima do galpão. Pra mim, subir no galpão é do murinho aqui em cima da coberturazinha, não é isso? Isso. É do murinho, mas ele não tá querendo pular lá, não, mano. Como é que é? Eu tenho que te dar uma corridinha? Aí, ó. Suque. Agora tem um ferro ali também. Eu vou subir em cima do ferro. Vem pular no poste, né, mano? Caraca, mano. Isso, isso mesmo. O jogo não é tão simples não, viu, Felipe? No começo é assim mesmo. Aê, gamers. Aí sim, Felipe, os quatro postes já. Vai ter mais um, acho. Mais um. E agora, é isso? Como é que... Que é lá onde tem aquele gigante. Onde tem o gigante? É. Topi. Você vai seguir. Não vai escurecer, não. Isso escurece depois. Nossa, Felipe. Tá chegando perto já de liberar pra gente jogar. Pertinho. Pronto, acabei. Fala, Luan. Salve, salve, hein, Luan. Aí, ó. Ok, Felipe. Acho que essa missão foi cumprida já. Tamo junto, gamers. Encontre o painel de energia e conserte o problema com a luz. Acabou a luz, Felipe. É, tu vai ter que ir lá no... Onde tá o... Entendeu o galpão ou não? Bora, né? Lá embaixo, é longe. Vambora. Tá escurecendo, hein, gamers. Escurecer aqui. Já era, mano. Aí, Felipe. Escurecer aqui, esses bichos vão vir pra cima de mim, mano. Ó, véi. Tá escurecendo, mano. Esse painel de energia não é onde tem uns bichos, não? Não, tem só um gigante lá. Só um gigante, né? Você brinca demais, Felipe. Só um gigante, né? Cuidado pelo loot, isso aí. Aí, ó. Só um gigante. Eu tenho que matar ele. O que eu tenho que fazer? Caraca, mano. O que eu faço aqui, Felipe? Ó, vai pra trás. Tem os extintores. Aí você bate no extintor. E se afasta que vai explodir nele. Ah, tá. Vai matar ele não, acho. Mas... Qualquer coisa, tu afasta ele. Eu bati e não aconteceu nada, não, mano. A gente não vem longe de onde ele tava lá. Ah, sim, mano. Entendi um mistério. O importante é você... O importante é você ligar o painel que tá ali fora. Vem onde ele tava, cliente, na hora que tu foi ligar. Matar ele dá muito trabalho. Não acontece, não. Você tem que ir nesse painel aí, que na hora que tu for ligar... Eu já fui no painel aqui. Então, já conseguiu ligar o painel? Não, eu tô pegando um outro painel. Eu tenho um monte de painel que eu tô abrindo aqui. Fala, Dani. Everson, beleza? Opa, meu chegado. Mandou confiar no cê não, Felipe. Vou confiar no cê, cê vai matar eu aqui. Ligrei a luz, Felipe. Então, agora tu vai pra dentro da casa. Tem um cantinho pra você descer ali. Tá escuro, Felipe. Tranquilo, pode entrar. Entra lá. Não, vou num ponto marcado no mapa aqui, ó. Corra e volta para o abrigo antes que escureça. Já tá escurecendo, mano. Caramba, tu já saiu. Tchau, hein. Tem lanterna aqui não, Felipe? Tem. Bota a cruzinha do... Do controle pra cima. Ou mais pra cima. Nossa, tá cheio de zumbi aqui, velho. É só ir pro abrigo agora. Caraca, mano. É o reload, o reload que iria. Também que eu treinei correr e pular, né, mano. O reload querendo trollar. Querendo trollar, mano. É, ué. Vou botar medo no parceiro, pô. Pedro Vinicius. Daqui a pouco vocês vão ver. Multicações totais aí. Só voadora. Tiro. Pronto, tô na casinha, mano. Merda. Eu tenho uma pistola que joga o zumbi uns 15 metros pra cá. Caraca, mano. Vou dar uma espada pro Emerson. O Emerson vai brincar de fazer golfe. Vai jogar o bicho uns 30 metros pra cá. Hi-hi. Tá vindo um bicho cabuloso aqui, Felipe. Eu já vi de ar. Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Fala, Gustavo, Francisco. Salve, mano. Galera, vamos se inscrever no canal e deixar like, hein, galera. Vamos nessa, hein. Quanto tempo, hein, Gustavo. Verdade, mano. Tem muito tempo, velho. Aí, Emerson, os caras te sacaneando aí. É, tô vendo, mano. Como é que é? Tá mandando eu... Eu esperar até amanhecer. Durma durante a noite. Então, vamos lá. Quando acordar, repara-se e vai dizer que já tá liberado pra cooperação. Escolha a sua experiência. Você concluiu o protótipo e você... Dani, Emerson, Alves, Pereira. Obrigado pela inscrição, meu caro. Tamo junto aí, cara. Você concluiu o... Aí, ó. Dá pra você entrar agora, mano. Dá, agora dá. Agora é só tu mandar o convite. Vamos lá. Tu mandar no grupo? Isso, melhor. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos jogar com a cooperativa, hein, gamers. Agora o bicho fica feio. É, ó. Te mandei o convite. Tô dentro da casinha. Recebeu o convite? Não chegou, não. Calma aí. Mandei pelo grupo. Obrigado aí, galera, pela inscrição. Obrigado aí pelos likes. Tamo junto, gamers. Agora eu mandei um convite aqui pro Felipe. Nós vamos jogar com a cooperativa, galera. Conseguiu não, Felipe? Tô entrando, hein. Tô entrando. Você vai aparecer aqui, né? Aham. De onde você tá aí? E aí, Luquinha? Ó, Pedro e Vinícius. Deixa eu passar uma 12, uma 12 pro Emerson. Galera, quem quiser entrar aqui, o grupo tá aberto. Só entrar aí, galera. Agora que vai ficar top, né, mano? Operativo, velho. Ó, 37. Esperar o Felipe chegar aqui, gamers. Beleza? Você vai ver só a minha roupinha, só. Tá entrando? Ah, já te vi aqui, ó. Você tá de verdinho. Entrei já. Que roupa cabulosa é essa aí, mano? Demorou então, ué. Ó, vamo lá então, Felipe. Vamo nessa. Deixa eu ver aqui. Agora é com você, mano. Tô contigo. Vamo jogar. Deixa eu te passar, ó. Deixa eu te passar uma arminha aqui. Calma aí. Vai spawnar aqui a arma? É, só pegar aí no chão, aí, ó. Caraca, mano. Como é que eu faço pra usar agora? Deixa eu pegar mais. Como é que eu... Deixa eu te... Ó, primeiro, gamers. Aperta o... Select, que é o... Sim. Aí, apareceu seu inventário? Apareceu. Massa da caveira e... As armas que tu pegou, tá na mochila. Aí, você passa elas pro equipado, que é o lado direito lá. Ok, passei, foi equipado. De acesso rápido, tá do lado... Isso. Agora, pra você escolher a arma que você quer, você vai apertar a cruzinha pro lado direito e botar o analógico direito pra cima da arma que você quer. Vê que dá pra modificar uma pra outra. E aí? Então, aí você vai... Aí você define qual a arma que vai ficar na sua mão. Beleza. Mas cadê ela? Ela não tá na minha mão? É quando a gente for lá pra fora. Ela não apareceu na minha mão. Não, quando a gente for lá pra fora... Quando a gente for lá pra fora, vai aparecer. Ah, tá. Então, beleza. É porque aqui... É... É porque aqui é a zona segunda. Demorou. Então, você não vai usar ela. Vamos lá, gamers. Tô só pegando mais um macho. Vou pegar mais um macho. Mais arma pra tu aqui. Eu já vou deixar... Pra você... Usar aí. Vou jogar aqui no... Nossa, arma top, mano. Essas armas aqui eu tenho que pegar. Eu tenho que colocar na mochila. Inventário. Inventário tá cheio. Deixa eu guardar na mochila lá. É porque você ainda não tem espaço. Vai liberar mais depois. Como é que eu faço pra guardar? Estoque. Ah, tá. Estoque. 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 Ok, mano. Agora, vamos lá pegar elas, né? Vamos lá pegar elas. É, eu te joguei sem coquetel molotov aí. O quê? Beleza. Agora... Oi, Amazon. Ah, quer ver? Aperta o select. Apertei. Agora, vai em habilidades ali, ó. Ok, habilidade. Tem algum nível de bom nível aí pra você? Sobrevivente? Tem. Então, aí você clica no sobrevivente e escolhe uma das características que tá ali. O que é isso? Que tá liberada pra você, ó. Deve ter a mochileiro ali. Vê se tem a mochileiro. Mochileiro? Não, o que tem aqui é kit de sobrevivência inicial. É. Mochileiro não tem ainda não. Mexe de mochileiro. Tá. Então, beleza. Agora... Então, vamos lá pro objetivo. É, vamos lá. Pedro e Vinicius vão pra dropar cano d'água. Fale com... Você dobrou, foi alto as paradas aqui pra mim. Não, é que ele falou pra você jogar fora o cano de... Aquele cano de ferro. É, não. Eu guardei lá dentro. Peguei só os negócios. Eu vou te... Não, eu vou te... Ah, você guardou, né? Beleza. Vamos lá. Agora o negócio ficou estreito pro zumbi, mano. Essas armas também estragam, né? Demora muito. Caraca, mano. Vamos lá então, velho. Vamos lá. Vamos lá pro objetivo? Eu vou aderir. Como é que faz isso aí? Eu não sei fazer isso. Ela tem que pegar habilidade, né? Vai liber... É, você vai liberando. Vai, galera. Você vai... É isso aí, gamers. Ó, você vai gostar disso aí, gamers. Ah, isso aqui eu consigo fazer, mano. Vamos lá no objetivo. Ó, o jogo é muito top, hein, mano. Vai, galera. Vou acompanhar você não, velho. Meu personagem já tá cansado, já. Aqui você vai ter que pular aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Fortece nos carros, né? Deixa eu ver que tem nego Greta. Aqui, ó. Aí, ó, mas conforme você vai matando os bichos, você vai ganhando poder, entendeu? Vai aumentando a sua velocidade. Entendi. Essa parte laranjada que aparece aqui é o quê? É a minha estamina? Ela vai... Ela vai... É que você... Conforme você vai correndo, o salta... Vai melhorando a sua habilidade de... De agilidade. Aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui. Eu sei onde você tá. Tô aqui dentro. Olha pra trás aqui, ó. Vê se tu consegue subir nesse caminhão aqui. Aqui, ó. Por aqui, ó. Consigo, ó. No... No mapa sempre vai ter essas pastinhas aqui, ó. Tá vendo a caixinha amarela? Sei. Pastinha, hein? Pegou, então? Essas pastinhas é coisa pra você depois melhorar as asas. Deixa eu ver aqui o que falar com o Spike. Aqui, ó. Aqui dentro. Ah, tá. Galera, obrigado pela presença aí, viu, galera. Tamo junto aí. Falta quatro inscritos pra nós bater a meta de... Primeiramente, você foi bem lá fora. De... 1.320, hein, gamers. Galera, quem tá na live aí? Coloca aí, hashtag, estou aqui. Só pra mim saber quem tá presente na live aí. Por favor, coloca aí, hashtag, estou aqui. Beleza? Só pra mim saber quem tá presente aí. Vê quem é a galera que tá comigo aí. Valeu, galera. Vamo nessa. Agora, uma notícia. Apesar do seu esforço... A missão do... Tuquinha, estou aqui. Beleza. Vamo lá, galera. Todo mundo, hein. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Olha isso. Pô, mano, manda com o vídeo e deixa eu ver se consiga... E aí, Felipe. Deixa eu mandar aqui. Bora lá, gamers. Estou aqui, mano. Deixa eu ver qual que é o objetivo agora. Informe a GE sobre... Agora a gente vai ter que ir ali, ó. Pedro Vinicius, Robson da Silva, estou aqui. O Felipe já vazou, velho. O Felipe achou que eu sou igual a ele, mano. Estou te esperando aqui, ó. Vamos subir a escada aqui. Já zerou esse jogo, Felipe? A gente vai ter que escalar aqui, ó. Já? Como é que eu escalo aqui? Eu tenho quase 400 horas. Acho que tu não vai conseguir subir. Tu não tem habilidade para subir, não, ok? A gente ainda não tem um salto. Lucas, estou aqui. Chicão, estou aqui. A gente vai ter que... Vou subir aqui, é, gamers. Aí vai escalando aí, ó. Agora a gente vai subir aqui. Agora a gente vai subir aqui. Já pegou uns tipo um celular aqui. Não, tá aí, é, é. Brain falando. Ó, o Luquinha está querendo conectar na sessão aqui, mano. A gente é... Daqui a pouco. Ele não conseguiu, não? Conseguiu, não, Luquinha? O Luquinha não encontrou, não. Com certeza, né? Reload. Claro que ele zerou, né, mano? Pronto, agora a gente... Ô, Emerson, manda um convite aí para ele. Mas eu não tenho ele como... Eu não adicionei ele aqui no... Eu não tenho ele adicionado como amigo. Não, entra pelo... Grupo. Manda um convite de grupo. Ele está no grupo aqui? Aí está no grupo. Está no grupo, Thiago. Eu vou mandar para ele aqui, ó. Ele não conseguiu entrar pelo meu. Aí, ó. Mandei pelo grupo aí para você. Mandei pelo grupo aí. Bora. Nossa, caí, mano. Cai aqui, pera aí que eu caí. Pode descer aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Aqui onde eu estou, aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Aí, aí pula para lá, ó. Só segurar. Segura o RB para manter pressionado. Ele vai, vai, de jeito. Ô, Reload, olha a habilidade do cara jogando, véi. Não dá nem para jogar com você, não, Felipe. Caraca, mano. Deixa eu ter que ir no elevador. Caraca, hein. Ô, Felipe. Essa doação que você fez aí, véi, desse jogo foi top, viu, véi. A gente poder até jogar junto, mano. A Jade convocou uma reunião na torre. É, você vai gostar. O jogo mal começou, cara. Aqui, os caras estão falando lá que você está... Nossa, esse jogo é... Esse jogo é muito grande, cara. Nós vamos jogar ele direto, Felipe. Nós vamos... E eu ainda te passei com a edição The Following, que é a edição aprimorada. É, cara. Eu estou vendo aqui. Você vai ver quando a gente for para ela. É, né. Lá tem bug para a gente atropelar zumbi. Ó. Ó. Ó, o Reload está falando que você está com o espada do Conan, o bárbaro. Essa foi boa, hein, Reload. Reload, coloca seu link aí, meu peixe. A cada 15 minutos, põe o link aí. Na hora que eu ver seu link, eu já chamo a galera. Eu vou mostrar para a galera aí. A pistolinha que eu tenho. Você manda o zumbi de longe, né? Ok. Vamos embora. O cara vai ver. Nossa. Rapaz que não tem arma que existe daquele jeito. Tá ligado. Talvez você consiga convencê-lo. Esse jogo tem... Nossa, cara, tem arma que você pode jogar fora. É muita coisa. Aí você pega aquelas pastinhas que eu te mostrei lá em cima do caminhão. Aquilo lá é aprimoramento. Você coloca na espada. Para ela fazer o zumbi pegar fogo. Levar choque, veneno. Vou passar isso aqui. A gente jogando aqui. Você não pode. É uma hora demais. Pode passar. Tem mais uma coisa que precisamos discutir. Galera, obrigado pela presença aí, viu, galera. Sem palavras. Valeu mesmo. A galera compareceu em piso na live hoje. Valeu, gamers. Tamo junto. Falta quatro subs aí pra mil trezentos e vinte, mano. Não, Luquinha. O Luquinha não tá conseguindo entrar, não. Peraí. E já até saiu do grupo já, ué. Entra aí, Luquinha. Chega mais, mano. Eu tô mandando pra ele lá. Pra deixar. Manda pra ele aí, ó. Mandei já. Todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gaze continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Aí, galera. Ó, redescobrindo gamers. Beleza? Acabou de colocar o link aí, galera. Beleza? Aí, galera. Na boa mesmo. É meu parceiro. Super indico o canal do cara. Vai no canal do cara aí, galera. Todo mundo tá na live aí. Se inscreva lá, mano. O cara... O cara... Ô, você tem que ver a live do cara... Os games dos caras faz lá, galera. Só jogo antigas. Ele me indicou um jogo aí. Vanquish. Um jogo top. Que eu nunca vi esse jogo, mano. Só jogo bacana. Segure para buscar. Buscar o quê, mano? Felipe. É a missão que ela repetiu. Achei de interrogação aqui pra todo lado, mano. Ah, você tá pegando aí na mochila, né? Eu tô vendo se eu tô com a... Ah, tô com a pistola já. Vou arrumar um revólver. Beleza, Lucas. Traz lá. Ô, Lucas. Não vai conseguir comprar... Sábado eu vou ver se eu pego o headset do Xbox 360 pra me jogar um GTA com você. Fala, ô, Lucas. Lucas é fiel na live, velho. Toda mão o Lucas tá na live, mano. Eu tenho que jogar um 360 com ele, velho. Ô, cooperativa que é top, hein, ô... Ô, Felipe. É bom demais. Obrigado pela presença aí, galera. Tamo junto. Todos vocês aí, hein. A importância aqui não é o jogo. É vocês. Valeu? Tamo junto aí. E aí, Felipe? Ai, que roupa cabulosa, mano. Encontre a casa de gás. Tem quantas horas de jogo? Tem quantas horas de jogo, mano. Tem umas 400. Nossa, mano. Você tá com a pistola agora, né, mano? Agora tu vai ver o que é chumbo. Ó, eu vou chegar perto do zumbi que você fica só afastado. Ó, fica olhando, ó. Olha isso, gamers. Olha isso, gamers. Vamos lá? Objetivo lá. Bora. É sempre bom você ir escalando, pra você ganhar agilidade. Peraí, peraí que eu tô... Tá dando um... Tá dando uma informação que é ativar a armadilha, mano. Que tem umas armadilhas pelo mapa. Às vezes é pra você ganhar tempo. Se tiver muitos zumbis, essas coisas. É isso aí, Luquinha. Reinicie o seu console, que tá bugado, mano. Ok, nós vamos lá pro objetivo. Bora. E, mano? Gasso, velho. Uma perninha. Ó, esse aqui que é armadilha, ó. Fica longe do carro. Me deixou nem matar o bicho. Eu fui matar o bicho. Mata esse aqui, então, ó. Mete... Mete pra casa. Você quer ver uma granada muito louca? Me pegaram, mano. Ixi. Opa. Assim não, pô. Pega meu parceiro, não. Caraca, velho. Opa, aqui entrou. Acabou o Inedit. Top, hein? Fala, Eliana. Beleza, Eliana? Obrigado pela sua presença aí. Fala, Santo Lucas. Tamo junto, mano. Ó. Obrigado, parceiro. Olha, Emerson. Olha essa granada aqui, ó. Fica olhando. Ó, que loucura, mano. Olha. Caraca, velho. Olha os corredores, hein? Cuidado. Vamos lá, hein? Ah, o carro chama... Cuidado com o carro. O carro chama eles. Ah, quem que entrou com a gente aqui? O Lucas tá com a gente aqui? Não, foi o outro menino lá. O Lucas é top, mano. O Inedit. Ó. Tá vendo essa casinha? Essa casinha é vermelha? Qual a vermelha? Tá vendo. Tá mostrando no mapa. Então, essa aqui é uma área que vai ser a sua pra você... Se você abrigar de noite, aí a gente tem que eliminar os zumbis aqui de dentro. Ah, só. E abrir um... Ligar a energia, aí a gente vai ficar livre, ó. Aqui, ó. Fecha a porta. Ah, tá, fecha os negócios, né? Fechei a porta. Entendi. Agora a gente vai aqui dentro na casinha, ó. Aqui, ó. Tá me vendo aqui na casinha? É, deixa eu só... Deixa eu só dar uma atenção pro chat aqui. Ô, o Santo Lucas, beleza, mano? Fica tranquilo aí. Nós vamos lá sim, beleza? Vamos lá sim. Ô, o Lucas MP, obrigado aí, cara, por ter chamado a Eliana aí, cara. Mais um inscrito pro canal, muito obrigado, viu? Tamo junto aí, cara. Valeu mesmo. Tamo junto. Ô, Reload, jogo é top mesmo, mano. Jogo é top. Bora lá, Felipe. Uma coisa que eu nunca quero deixar de fazer, cara, é dar atenção ao chat, sabe, Felipe? Vem aqui, ó. Uma coisa que eu nunca quero deixar de fazer é dar atenção ao chat, cara. Se for preciso, eu paro o jogo, fraga. Aqui, ó. Abre este padrão aí. Ah, entendi, Felipe. Aí eu entro aqui e ligo a energia e aqui fica um abrigo meu, né? É isso mesmo, Felipe? Isso. Aí quando tiver de noite, que tem uns bichos mais violentos, aí você vai ter um lugar pra... Aqui, ó. Pra... Se você vir na cama, a gente pode dormir ou então pode pegar coisas dos seus itens na mochila aqui, entendeu? Aí ainda não tá liberado de dormir, ó. Porque a gente ainda tem que ir na missão ali. Vamos lá na missão, então. Reload, jogo top, hein, Reload. A gente tem Viral aqui, ó. Cadê, ó? Viral vem brabo, ó. Tem que esperar a estamina levantar, mano. Tá ligado? Porque você vai atacando com a estamina baixa. Nossa! Fica até em câmera lenta na hora que você dá o golpe também, ou... É, mó legal, né? Deixa eu só olhar aqui. O objetivo. Caraca, mano. Acho que é pra cá, é, mas... É onde? Pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui em cima aqui da grade, ó. Atrás de você. Aqui, ó. Tá ligado pela presença, galera. Tamo junto aí, hein? Não se esqueça de deixar o like maroto, gamers. Inscreva-se no canal aí pra fortalecer o canal, galera. Tamo junto, hein? Tá conseguindo me acompanhar aqui, ó? Você tá mais rápido que eu, mas tô, né, mano? Esse rapaz que tá jogando com a gente aqui é seu amigo, Felipe? Vou lá. É, ele jogava no meu servidor lá. Ele saiu. Ele tá mais... Tranquilo. Ele queria jogar aqui comigo por muito tempo. É, da Enlight. A nova inscrita aí do canal, né? Ô, Emerson. Olha essa... Essas flechas aqui, ó. Ó. Ficar umas armas dessas aí pra mim top, mano. Deixa eu matar uns zumbis ali. O que que eu ganho matando zumbi que você falou, Felipe? Você ganha habilidade de força. Vai desbloqueando habilidade de força. Ah, nível de força. Acabei de ganhar aqui, Felipe, ó. Então, aí você vai naquele... Você vai lá no... Ó, cuidado que tá vindo os virais aí. Os virais são os que correm. Ó. Ó. Eles aparecem no mapa com cor. Entendi. Ok. Aqui fica falando. Vamos ver o objetivo logo? O objetivo é aqui dentro, ó. Nossa, mano. A gente vai ter que pular no ônibus ali, ó. Aqui, ó. Em cima dele? Aqui, ó. Atrás, aqui, ó. Ó, então. O cara é aqui dentro. Galera, obrigado pela presença aí. Tamo junto, hein. Não se esqueça de deixar o like maroto aí e se inscrever no canal, gamers. Vamos bater a meta aí. 1.320 hoje, hein. Abrir. Abrir. Tem que bater nas casas primeiro? Ah, mano. Vai, a espada corta até madeira, mano. Vai, você passou dentro da parede aqui? Você foi, Felipe. Felipe. Tá conectando. Ah, mano. Tá aqui. Felipe, tá me ouvindo? Essa é a sua partida. Tô voltando. Não, meu nome é Crane. Crane? Eu posso entrar. Por que continua? Você? Claro, claro, claro. Peraí, aí já é demais. Vamos pular isso aqui, galera. Pra gente pular. Essa arma aqui agora vai ficar comigo, né, Felipe? Você me deu ou não? Na hora que você não tiver... Só vai ficar na hora que você estiver jogando comigo. Hein, Felipe? Felipe? Pessoal do grupo? Onde que ele falou que ia? Aham. Eu sou o Pedro, aí, que tá achando lá. Por que ele saiu? Ele tá no grupo. Manda o convite. Tá ruim, é por lá que você tá no grupo? Manda o convite pra ele aí de novo. Manda o convite aí pra ele. Cuidei ele. Parou pra entrar no grupo. Pra ver. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, um anço. Cadê você? Está estaminando. Estaminando. Putz, está lá. Nossa, velho. Pega essa aqui agora, ó. Pega essa aqui agora, ó. Cancelei, mano. Entrou no grupo? Entrei. Tinha... Nem vi. Vamos junto aí, gamers. Lá da lado, mano. Quem tá comigo aí, hashtag, estou aqui. Eu gosto de saber quem tá na live, galera. Gosto de honrar quem tá comigo. Valeu, mano. Ei, Felipão. O objetivo, né, mano? Que hora que nós vamos poder pegar os carros, Felipe? O carro é... O carro é só na outra campanha. Ah, tá. Pra jogar na outra campanha, você precisa estar com o nível um pouco mais evoluído, porque lá o negócio é mais complicado. É, né? Mas eu tenho que comprar essa DLC. Eu tenho que pegar essa DLC, então, mano. Não. Não, eu... Aquele jogo lá que eu te passei já tem tudo. Esse aqui que você me passou, velho. Então, ele tem a campanha do default. Ah, só. A gente vai... A gente vai terminar a campanha da favela, que é aqui. Aí, depois a gente vai pra campanha da cidade velha. Aí, quando a gente encerrar a campanha da cidade velha, que a gente vai pro default. Ó. É isso aí, cara. É, Merson. Pega aqui atrás do seu, ó. Fala comigo. Ixi, ele me passou de errado. Pera aí. Pera aí, deixa eu sair aqui. Luquinha. Luquinha tá lá. Lucas, MP, tá. Robson, José. Vai descobrindo gamers. Reload gosta desses jogos, né? Reload. Oi, olha. Desceu todo mundo mesmo o ônibus aqui em mim, mano. Acho que eu saí da sessão aí. Caraca, mano. Tá dando uma... Oh, eu fiz merda. Tá dando uma... Você caiu? Caiu vocês dois ou foi eu que caí? Caiu. Pera e o Vinícius, tô aqui. Não, eu... Eu fui trocar o personagem que eu... Só eu que tô mesmo. Até estou aqui só pra... Ó, o Felipe tá ali. Ô, Felipe. Você tá aqui. Eu tô te vendo, mano. Galera, obrigado pela presença aí, gamers. Tamo junto, hein? Fala, Chicão. Estou aqui. Tá abrindo a porta aí? Filho da puta, agora não. Armeu o alarme, mano. O que nós vamos fazer aqui, Felipe? Charlie, Charlie. Ceia de Charlie. Não tá no grupo ainda. Não, o Felipe caiu de novo, mano. Ah, o Felipe vai cair toda hora, velho. Vai. Eu ia jogar com os amigos meus. Cadê você? Você que tá no grupo aí. Qual que é o seu nome? É o Luquinho que tá aí no grupo? É, né? Não, é o Pedro. Ah, Pedrão. Você, porra. Você tá aqui no jogo, Pedrão? Você caiu também. Eu tô aqui, ó. Eu ia passar os vagos aqui. Bora lá. Ah, agora eu caí. Passa, mano. Tá despegando da sessão. Você caiu de novo, Felipe? De sessão? Agora eu voltei. Agora eu voltei. Eu tô aqui, ó. Fala aí, o Andrei. Tô te vendo. Salve, o Andrei. Beleza? Vai ficar top. Obrigado aí, o Andrei. Tamo junto. Galera, muito obrigado pela presença aí. Valeu. Ô, Felipe, sai de cima desse carro aí. Sai de cima desse carro aí. Eu vou explodir ele. Ok, mas vamos deixar like aí. Valeu? Like na live. Me atualiza aí, galera. Tem quantos likes aí? Já batemos 50 likes aí já? Passa. Tá na cabeça. Tá dando um objetivo. Bora lá. Tive aqui em cima. Aqui, ó. Aqui pra cima aqui, ó. Ué, mas tenta sempre ficar em lugar alto. Tem as luzes de umbis, entendeu? Mas com essa aí, deve se matar. Sai, sai mandando pra casa. Uau. É essa, amor. A gente vai ter que abrir aqui. Aqui atrás. Abri aí. Vamos lá, galera. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Vão deixando o like, se inscrevam no canal. Valeu? Ó, dá pra saquear aí, cê viu? Ó, o quê? Dá pra lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui a caixa? Já peguei dinheiro nela. Já peguei grana aí. Já peguei grana aí. Ah, tá. De boa. É, aqui tem uns recursosinho pra cê pegar, ó. Tudo que aparecer com o X aí, ó. Cê tá pegando. Se você der uma apertadinha lá. Já tá apertando. Cê vai... Cê vai... Cê vai ver que tem um monte de coisa. Quando cê segura um pouco aí, solta. Vai aparecer um monte de coisa pra cê pegar. Isso, esses negócios geram o quê, mano? Esses itens. Mostrou arma com eles, né? Você vende pra ganhar... Você vende pra ganhar dinheiro. Ó. Metal. Metal é pra construir. Pra reparar a arma. Ó, aqui que dropa. Peraí só um minuto. Ô, Reload. Vai com Deus aí também, cara. Coloca seu link aí de novo aí, Reload. Por favor. Coloca aí, mano. Cuidado pela sua presença aí, Reload. Espero que você tenha gostado da live, mano. Bora, Felipe. Bora. Vá, galera. Vá, galera. Vamos ver aqui. As partes verdes no mapa. Aqui é o quê, Felipe? É luz, né? Deixa eu olhar aqui, cara. Acho que a gente vai ter que atravessar aqui. É luz, né, Felipe? As partes... As partes verdes no... É luz. É... De noite, emite a luz ultravioleta? Não, é porque não dá pra ir, não. Peraí, Felipe. Não dá pra ir, não. É... Marcos Carvalho. Já deixei meu like. Jogo muito massa. Tamo junto. Felipe e Emerson. Valeu aí, cara. Cuidado aí, Marcos. Ô, Felipe. O Marcos tá agradecendo aí. Seu parceiro, não. Marcos Carvalho. Fala, Leonardo Castro. Beleza, mano? Ah, é sim, é sim. Joga comigo, ele. Esses caras jogam tudo no meu... No meu servidor do Ark lá. Vou comprar esse jogo também, Felipe. Pergunta pros caras aí se é bom. O jogo é bom, galera? O jogo é bom? O Ark é bom, galera? Fala aí, Onedith, pra ele. Se você quiser... Você tem que ter duas vidas. Sendo que a do Ark é o que... Três vezes a primeira. Vô lá, mano. Salve aí, Leonardo. Tamo junto, mano. Bora, vambora. A voadeira, a voadeira. Caraca, mano. Esses aqui correm, mano. É. Esses aí são... Eles ainda estão humanos. Estão meio infectados. Aí eles ainda têm a locomoção que nem a gente. Aí eles escalam as coisas. Eles estão meio infectados? Ah, tá. São bem agressivos. Eles estão virando o zumbi. Aí eles têm a situação de locomoção. Entendi, mano. Ô, Lopes, o machado aí é doido, hein? Bom, é o... É aquele zumbi lá, o... Grandão, o Goliath. Sei lá o nome dele. Eu ia soltar, mano. Ele vai fazer missão com ele. Vou pegar essa aqui. Essa é a melhor. É a melhor. É verdade, Lucas. Ô, Emerson tá indo bem. Até agora não morreu. Não morri. Também gostei me ajudando. Como é que eu vou morrer? Não morro, não, velho. Tô sangrando aqui, parece, mano. Como é que faz? Vou ter que trocar... Trova comigo. Você me consegue me cuidar? Vou curar? Já cobrei, acho que não. Já cobrei. Vamos lá, mano. Vamos lá na casa do velhinho ali. Vamos lá. Isso. Caraca. É que enfim eu entrei. Tomara que eu não caia. Gazi venceu de novo. Viva a Gazi! Esse velhinho tá querendo, velho. Beleza. Tá bom, vou ter que passar pelo telhado. Fechou? Agora a gente vai ter que... Subir lá na casa dele, lá. Lá por cima. Deixa eu achar um... Não sei se vai. Acho que é ali. Eu não lembro como é que sobe aqui, cara. É que não. Tipo, eu consigo subir. É pelo... É pela ponte. É pela ponte. Você vai lá no final e pula aí. Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, né não? Isso aí faz mal. Ou tenta o coqueiro. Ou... Aperta a riveira do coqueiro e tenta pular aí. Ah, calma. Você escala também. É que eu vou subir, hein? É porque eu subo assim, ó. Ó, você viu? Mas como é que você fez isso aí? Eu não consigo fazer isso não, hein? É que... Não, é esse gancho que você tá ligado. Só quando você estiver no nível 12. Sobrevivente. Eu não consigo... Tô olhando aqui. Um lugar que vai dar pra escalar. Aqui eu não vou conseguir subir aí não, filho. Vou subir aqui pra ver. Pera aí. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio. Isso aqui dá, ó. Eu vou entrar aqui. Tá pela ponte, mano? Vai, dá, ó. Quer ver? Mamãe está feliz. Ué, mas segura o select. Segurei o select. Então eu vou pegar um pouco de remédio pra ajudar, meu irmão. Dá pela presença aí, galera. Tamo junto, hein? Agora a gente tem que achar... Os remédios. Tem que segurar o select? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, pode vir, pode vir. Já foi, já. Aqui, ó. Os remédios como possível aqui, ó. Tá bem aqui no cantinho. Peguei. Alguém abra a porta aqui pra mim, por favor. Tamo, tamo, tamo saindo já. Eu já caí. Só beijas as cadenas. Ok. Aí, vamos, aqui, ó. Vamos pular aqui no teto, aqui, ó. Abri essa caixa. Bora. Para girar. Tá dura. Pô, Nedite. Fala. Tu tá no jogo? Eu caí agora que tá... Não, tá não. Não consigo pular aí não, mano. Eu acho que tá caindo muito o... 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 O Felipe. Porque a gente tá com a dificuldade... Diferente, tá ligado? Tá dando incompatibilidade. É, vocês tão muito mais evoluídos, né, mano? Obrigado aí, galera, pela presença, hein? Ah, porque tem a opção depois de você colocar... Colocar no difícil. Mantenadores, me atualizam aí. Quantos likes nós estamos na live aí? Ah, mano. Rola, rola. Matando de carro. Eu quero ver aqui que vinha aqueles botão. Quero ver a missão que ele é, né? Não, não vou dar spoiler, não. Vai ver coisa boa, né? Passar raiva, você passa. Com o tempo, você vai conseguir correr sem cansar. Bater arma sem cansar. Ó o viral vindo ali, ó. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu colocar a cabeça aqui. Ó, isso já vem chegando e subindo também, mano. Seria legal se pudesse... Se esse jogo tinha uma maneira de... Assassinar por trás, né, o Felipe? Chegar assim. Aqui, ó. Vamos liberar. Vem, pô. Vamos liberar aqui, ó. Vamos fechar a porta. Mas aqui, tudo que você esboqueia nesse jogo é... De... Das coisas, de habilidade... Mais ninguém aqui, não. E aqui, mais um. Achou? E até o 3.5. Dois foram. Agora tem que ligar a energia aqui, ó. Beleza, Lucas. Você não é por enquanto, viu, Lucas. Que você tem sido fiel à live, mano. Como é que elas aparecem no mapa, o Felipe? Casinha verde. Vou jogar um garra no carinha ali, ó. Vamos lá, mano. Ó, é, mas que legal, ó. Vou bater, pegar e jogar, ó. Bora. Bora correr que o negócio vai ficar feio. Vamos lá. Obrigado pela presença aí, galera. Tamo junto, hein. Nossa. Felipe, cura aqui, Felipe. Caraca, velho. Tamo junto, velho. Pronto, gamers. Vamos lá, hein. Obrigado pela presença aí, galera. Quem tá chegando agora na live, deixa o likezão maroto aí. Inscreva-se no canal, valeu? Nossa, hein, mano. Vamos acertar a arma, Felipe. Bora. Vamos lá, mano. Tô aqui pra trás. Tô aqui pra trás. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Jogando cooperativo aqui com o meu amigo Felipe. E o... Quem que é o Lucas que tá jogando aqui? Não o Lucas, não o Pedro, né? O Pedro. Pedrão. É. Vamos lá. Rob, você esqueceu de mandar os lutos, hein, Rob? Vou entregar o remédio. Vou entregar o remédio, né, Felipe? É. Obrigado aí, galera, pela presença, hein. Sem palavras, mano. Vocês são top demais. Muito obrigado mesmo. Galera, falta três subs aí pra bater a meta de 1.320. Quem vai dar uma força aí? Ô, Munez, vamos se inscrever no canal aí, quem não é inscrito. Deixar likezão maroto. Eu compartilhei aqui pra três amigos meus. É, Felipe, você desceu o elevador. Eu não consigo descer, não, velho. Chama, aperta o select. Segura ele direto, tá aparecendo aí do outro lado, ó. Outros jogadores estão aguardando você. Só segurar ele até carregar. Aguardando outros jogadores pra continuar. Então, segura o select diretão. É que você tá no elevador, eu não desci, não. Como é que eu vou aí com você? Segurando o select. Sai de perto do elevador. Aqui, ó, vem aqui. Vá, mano, vamo lá. Vamos descer o andar. Nós vamos levar os remédios, né? É, pra doutora. Bom filme esse jogo, hein, mano. Olha, entrega pra ela ali, ó. Consegui seu medicamento anticonvulsivo. Obrigada. Como foram as coisas com o... Conjunto gamers. Gato pela presença aí. Galera, vamo divulgar a live aí. Vamo trazer três inscritos pra lá e fechar a meta aí. Vamo fechar em 1320. Vamo lá. Falando em bruxa, Brack me pediu para entregar isso a você. Como agradecimento. Alguém, mano, troquinho. É. Nova categoria de sobrevivência. Contate RGRE. Vamo ter que ir lá no telhado, eu acho. É isso mesmo. Deixa eu ver. Lá no telhado. É lá mesmo. Deixa eu ver se é aqui. Só subir a escada total. Mas acho que não é não. É, pô. É sim, mano. Já tô aqui. Já tô aqui, mas não dá pra ficar no jogo. Você caiu, Felipe? Não, tô jogando. Ô, meu Deus do céu. Fui eu. Eu tô aqui no telhado, mano. Eu ia iniciar meu jogo. Não, Felipe, não é aqui não, mano. Não é não. É lá embaixo. Vamos dar uma volta aqui. Beleza, Lucas. Traz aí, mano. Vamos junto. A gente vai ter que ir lá embaixo. É, vamo lá então, mano. Desceu o elevador. O elevador é aqui, ó. Sempre olha aqui, ó. 19. Tá vendo? A gente vai lá pro fundo lá. Fala, Gangster. Gangster. Que aí você vai sempre lembrar que o elevador tá no 19. Salve, Gangster. Gangster 87. Beleza, mano. Calma aí, mano. Tamo junto aí, Gangster. Obrigado pela presença, velho. André, já compartilhei. Valeu aí, André. Com a maioria dos corredores machucados ou mortos, Wrecking Care que o Sentinelas... Beleza, Gangster. Eu vou marcar assim, cara, pra gente jogar junto. Pode deixar, mano. Aqui, ó. Até coloquei pra baixar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você ver, Gangster. Aqui, ó. Coloquei pra baixar aqui já, mano, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá pausado aqui porque eu tô fazendo live. Se não, se não, sobrecarrega a internet. Valeu? Fala aí, Wesley. Beleza, mano? Salve. Deixa eu só pegar um negócio aqui. E aí, Felipe. Ih, ainda não tá liberado aqui. Pode ficar aí embaixo aí. Bora. Bora, mano. Pô, que jogo top, hein, mano. Não sabe que esse jogo era top assim, não, Felipe. Pensei jogar no PC, desanimei do jogo, mano. Agora que eu tô no Xbox com vocês aqui. É. Ih, velho. É que você joga a solo realmente um pouco. Ativar invasões. Desativar como eu desejo jogar. Ativar invasões. Desativar. Desativa. Desativa. Sobe aqui, ó. Aquilo ali, Hermes, é porque... Depois, quando tiver... Ih, desativa. Quando tiver crack... Alguém tá ativando, cara. Eu tô desativando. Calma aí, que eu... Não, beleza. Beleza, então, Gangster. Eu baixo ele no PS4, mano. O jogo é de graça. Cadê o Felipe, mano? Sobe aqui, Hermes, ó. Cadê você? Atrás. Aqui em cima, aqui, ó. Eu quero essa cordinha aí, mano. É, mas... É, mas aquela... Sabe aquela... GT Gamer. Beleza, GT Gamer. Salve, salve, cara. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Lucas, por ter trago o GT. GT Gamer. Obrigado aí, GT Gamers. Vamos junto, mano. Dado aí pela presença. Deixa aquele like maluco. Inscreva no canal, valeu? Inscreva no canal aí. Fala, Felipe. Terão que achar outra solução. Aquela opção de ativar e desativar, ele libera um jogador como a gente de invadir sua acessão como um predador. Ele vai vir pra matar a gente. Ah, soca. Mó que loucura, hein? E a gente vai ter que eliminar. Você vai ver. Uma hora eu vou fazer contigo, tu vai ver a loucura. Ó, velho. A gente tem que destruir os ninhos. A gente tem que destruir os ninhos dele. E matando ele. E ele vai ficar só caçando pra matar a gente. Então vambora? Só que o bicho é feio, irmão. E o bicho é forte, bicho. O bicho tem os tentáculos dele que se usar ele praticamente... Ô, Gangster, tranquilo, mano. Eu tenho o PS4 também. Nós vamos jogar no PS4. Valeu? Salve aí, ô Juninho. Play, BR, boss. Salve, Juninho. Tranquilo, mano. Obrigado pelo Lutz aí, ô Robson. Valeu, Robson. Cadê vocês, mano? Pega aqui, ô... Ah, caída, né? Caí da sessão, né? É, eu caí da sessão. Mas pode ir seguindo o objetivo lá. Fecha aí. Esse jogo vai estar bem rápido. Mas não, mano. Só que a pessoa não consegue ficar, né? Aí. Não, já é treijão. Vamos lá. Isso aí no objetivo. Valeu aí, GT Gamers. Obrigado, mano. Tamo junto, mano. Tem zumbi do celular aí atrás também. Nossa, esqueci. Acaba olhando pro chat aqui. Esqueci. Beleza aí, Gangster. Tamo junto, mano. Fora que agora a galera vai ver o bicho ficar feio. Fine. Eu vi lá, ô. Ué. Caraca, velho. Felipe. Salvaçado, né, mano? Tô aqui, pô. Esses zumbis bobão, Qualquer lugar que você subiu e não sobe. Ó. Ora, os outros sobem, né? Aqueles outros escalam. É só os... É só os... Os zumbis da noite e os zumbis rápido. E escala, ó. Um período, mano. Tem que fabricar um negócio aqui pra me curar, mano. Eu tenho muita coisa. Tô tentando te dar a nossa 29. Só que aí no... Só que aí tá difícil de eu entrar. Lá, vamo lá. Subiu, Felipe. O que é o objetivo, nosso? A gente tem que ir ali... Num lugarzinho ali. Quero você. Tô aqui, atrás de você. Aí, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Vamos lá. Escalando. Tá vendo que o mapa tá alaranjado? E? Tá vendo como... No mapa tá alaranjado? E? O que? A gente... O que é ali? É na entrega ali. A entrega tá aqui, ó. Aquele... Deixa eu ver o que tem dentro dela. Deixa eu ver um lugar que dá pra subir, legal. Tá andar, não? Pela lateral aqui. Tá não, mano. Vê se tu consegue escalar aí. Sim, não, mano. Nessa. Vixe, aqui também não dá. Dá? Deixa eu ver. Não. A gente tem que... A gente tem que tocar. Ô, Gagsy, eu jogo sim, mano. Eu curto. Só nunca fiz live de filme, mas eu jogo. É Fortnite, a galera tá doido que eu jogo Fortnite com eles, mano. Eu gosto, eu tenho. Vou jogar. Caraca, mano. Isso aqui tá osso, hein. Só por aqui, ó. Pelo... Pelo... Aí. Essa que é a entrega? Ok, ok. Isso mesmo. Droga, nada aqui. É, mas tá chegando a hora que não é muito legal. Galera, é o seguinte. Ô, Felipe. É... Felipe. Felipe. Vamos dar uma paradinha aqui. Só pra gente invadir um amigo meu aqui, cara. O cara sempre fortalece o meu canal. Tem 10 pessoas assistindo ele lá. Vamos fazer uma invasão lá e a gente volta pra jogar de novo. Vamos lá? Vamos lá, Pedro. Então, beleza. Galera, é o seguinte. Vamos invadir um brother meu ali. O cara, uma vez, tava com 15 pessoas na live dele, cara. Ele me invadiu. A galera se inscreveu no meu canal. E a gente tem que aprender a ser grato às pessoas. A gente tem que aprender a retribuir. E eu quero ensinar isso pra vocês com meus inscritos. A gente tem que ser grato às pessoas. Gratidão é uma coisa, assim, que nós temos que ter. É caráter do ser humano, galera. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês agora. Tem 14 pessoas na minha live. Nós vamos lá no canal dele lá. Nós vamos flodar todo mundo lá. Vim pelo Emerson. Inscrever no canal. Deixar o like. E voltar pra cá pra nós continuar o game. Valeu? Eu vou colocar aqui, ó. Ele na... Na... Vou colocar ele aqui na tela. E vamos lá. Vou pegar o link dele aqui, ó. E vamos todo mundo lá, hein. Vamos flodar lá todo mundo. Tá aí, ó. Link tá na live. Coloca lá. Hashtag Vim Invasão Emerson. Beleza, galera? Aqui, ó. Hashtag Invasão Emerson. Vamos lá, todo mundo, hein. Aqui, ó. Invasão Emerson. BR. Tá aí, ó. Vamos lá, hein. Todo mundo, gamers. Vamos nessa lá. Vamos fortalecer lá. Eu já tô lá, hein. Vamos ver se ele vai gostar. Eu já vou colocar ele aqui, ó. A voz dele aí pra vocês ouvirem, ó. Vamos lá. Todo mundo. Vamos invadir ele lá. Vamos invadir ele lá, gamers. Bora lá, todo mundo, todo mundo. Quero ver todo mundo lá. Bora lá, todo mundo, todo mundo. Vamos ver. Na hora que ele ver, ele vai pirar, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa, gamers. Todo mundo, galera. Vamos flodar lá. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, galera. Vamos lá, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos flodar lá, todo mundo. Vamos flodar todo mundo. Tem 14 gente. Tem 14 pessoas na minha live. Vamos todo mundo. Vamos lá. Vamos flodar. Vamos lá, galera. O cara é humildaço, velho. O cara é humildaço. O cara é gente boa. O cara é humildaço, velho. O cara é humildaço, mano. Vamos lá, galera. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Tá faltando lá, hein. Vamos lá. Fala, Shield. Invasão. Vamos invadir lá, galera. Vamos lá. Vamos invadir. Aí, ó. Vou colocar o link dele aí de novo. Vamos invadir lá, galera. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos invadir. E aí, galera que tá ouvindo pelo Ericsson aí. É nóis. Vamos lá. Vamos flodar o cara lá, mano. Fala, Reg. Você chegou na hora da invasão, Reg. Vamos lá. Todo mundo, gamers. Todo mundo. Ok? Valeu que ele vazou, hein. Salve, Shield. É isso aí, gamers. Vamos lá. Vamos continuar o nosso jogo aqui, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos continuar o nosso jogo. Você foi lá, Felipe? Felipe é o cara do grupo. O cara do grupo tem que... Eu não tô conseguindo entrar no seu jogo. Não demorou. Vamos lá, gamers. Vamos voltar pro jogo aqui. Vamos nessa. Cadê o Felipe? Eu tô querendo te passar aqui a espingarda que eu tenho. Isso aqui não tá difícil. Você não tá conseguindo, não? Fala, Reg. Beleza, Reg. Salve, Reg Knight. Nossa, velho. Ai, ai. Vamos voltar aqui. E aí, Felipe. Vou fazer o Shield. Já tô entrando aí. Tô programando. Felipe, tá tipo acendendo um LEDzinho vermelho aqui com a mirazinha, mano. LEDzinho vermelho? Na frente da tela. Olha aí pra você ver na live. Olha. Fala, Christian. Beleza, Christian? Ah, é o... Tem uma granada aí perto. Então é um zumbi que cospe a gosme. Felipe, cadê você, Felipe? Você tá aqui não, mano? Já tô entrando aí. É que tinha saído. Você tá com ele ou... Ele tá aqui. Ele também tá aqui não. Beleza aí. Pode ir indo pro... Pro objetivo. Fala aí, ô... Ô, Christian. Tamo junto, Christian. Vou tocar pro objetivo então, mano. Marro. Você já entrou nele ou se... Ei, Reg, você tá na live, mano? Jogo dele? Jogo dele. Ainda não. Vou entrar. Pane, velho. Não. Ó, uma tachinha aqui, ó. Volta aí. Vai em Start, vai em Opções, aí vai em Online, olha se você ativou ali, Permitir Humanos Cooperativos, porque senão a gente não consegue te invadir. Permitir Modo Cooperativo? Como assim? Opções? Mais Start, Opções, aí vai em Online, aí a segunda, olha, tá ativada. Não, tá aqui Jogo. Não, Jogo não, Online. Tá online, tá ativado aí, tá ativado. Tá ativado, mano. Então, convido o grupo a jogar, que não tô conseguindo dar de ano, hein. Vai, então. Aí, valeu. Ô, Reg, cê tá aí, Reg? O Reg tá aí, mano. Um salve aí, Reg. Reg, eu te coloquei como moderador da live aí. Fala, ô... Hernandes da Silva. Sou o parça do Felipe. Tamo junto aí, ô Hernandes. Chega mais aí, cara. Seja bem-vindo ao canal aí, cara. Escreva no canal, deixa o seu like aí pra fortalecer. Valeu, mano. Muito obrigado pela presença. O Felipe é parceiro do canal, não. O Felipe é patrocinador do canal e padrinho do canal, mano. Tem base? É, ele é patrocinador do meu canal. Ele patrocina o meu canal. É, patrocina financeiramente falando. E além de patrocinar o canal, doou esse jogo pro canal do Xbox. Tem somado, ajudado o canal, mano. O camarada é top demais. E os homens do Ryze chegaram antes. Vamos lá. Ô Felipe, esses caras é mais forte, hein, Felipe. Esses caras já tem arma, hein, mano. Esses aqui são humanos. Caraca, velho. Aí, pega as... Tem umas paradinhas aqui dentro. Galera, vão se inscrever no canal aí e deixar like. É, esses caras são contrabandistas. O que é, Felipe? Contrabandistas deles. Aí, vai pegando o que estiver aí dentro. Fala, Guilherme. Salve, salve, Guilherme. Beleza, mano? É nós aí, Guilhermão. Obrigado pela presença, meu brother. Pô, Pedro, sai de novo. O Pedro caiu... O Pedro caiu da live aí, não caiu, não? Não, eu tô aqui no... Tá difícil. Porém. Fala aí, Felipe. Bora, vamo lá, mano. Ô, Felipe, eu vou tirar o assistente aqui do... Do meu inventário aqui, guardado na mochila e tô na minha inventária. Ah, calma aí. Chega aí, Emerson. Sobe aqui, ó. Como é essa? Eu vou tropar uma arma pra tu aqui. Só pra tu sentir, velho. Tropa aí. Essas armas vão ficar comigo depois? Fru. Aí, Felipe, você fez o cara comprar o Xbox, hein, Felipe? O Hernandes aí comprou o Xbox por causa do Felipe, mano. É, meu parceiro. Pô, cara, eu criei... Cadê a arma? Mas acho que em cima vai cair lá pra baixo, não vai, não? Tá canado, acho. Não cai, não. O que que tá faltando aqui? Fernandes, seja bem-vindo aí, cara. Se inscreva no canal aí, deixa o likeão aí, aciona o sininho. Quando a gente fizer as lives aí, você acompanha a gente nas lives, mano. Ah, tá aqui. Aí, ó, Felipe, é meu professor no Arkane. Deixa eu colocar aí. É professor dele no Arkane, Felipe. Pega aí, ó. E tá sendo meu professor aqui, viu, Hernandes? É, aqui, ó. Essa espada aqui, Felipe? É, essa espada aí do chão aí, ó. Acesse o seu inventário e equipe pra ela. Ela é escala e pula. Ai, que calidão. Ô, Felipe, o problema é que eu tenho quatro negócios no inventário aqui. Como é que eu mudo aqui pra troco de armas? Aperta, aperta na espada que você quer e aí vai aparecer pro lado da equipada. Aí você troca uma delas. Vai alterar. Mas eu vou alterar como? Assim, ó. Você apertou no inventário? Aí, do lado lá tá escrito a Excalibur? Não, tá escrito lâmina de ordem. Da ordem. Então, tem a Excalibur, que eu te passei agora. Não, o inventário só tem quatro armas. Ele só tem quatro armas. Ele tem a... Na mochila. Ah, tá. Então, você tá falando na mochila. Na mochila. Como é que eu faço pra pegar... Pra mim pegar o inventário? Aqui, ó. Inventário. Select. Pera aí. Ah, tá. Excalibur. Vou trocar por... Vou trocar por isso aqui, ó. Isso. Aí, se você... Pronto. Isso. Agora, você vai... Segurar o... A cruzinha pro lado direito e vai selecionar ela. Nossa, top, hein, mano. Isso. Agora... Agora, você... Agora, você desce ali. Segura um pouquinho e bate no zumbi. Segura um pouquinho pra bater e bate. Segurar como? Segurar pra bater aí, ó. Nossa, véi. Top, cara. Felipe no Xbox, ele é o cara, mano. Faz um tipo... Tá a cara de pôr. É, vamo lá. Tá escurecendo, hein, Felipe. Aí, ó. Vai te pau. Tá escurecendo, hein, Felipe. Tá escurecendo, hein, Felipe. Felipe, essas armas vão ficar comigo depois, Felipe? Fica não, né? Bora lá. Aham. Fica. Pá. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Tamo junto, hein. Cê tá lembrando que a gente... Cê custou pra achar aqui. Ah, aqui eu custei achar o negócio que caiu aqui, né? Eu tô quase lá, eu consigo. Essa. Essa? Ô, reg, cê tá na área, reg? Ô... Tá na live, reg? Pronto, meu jogo bugou de vez. Ah, mano. Se não tava bugado, vamos lá. Nossa, essa espada é... Obrigado pelo loot isso aí. Ô, reg, coloca seu link aí do seu canal, mano. Coloquei você como moderador pra você pôr o link aí. O pessoal passa lá. Ô, galera, o reg é o cara do GTA aí, ó. Dos mods de GTA. As conta mod aí, ó. Isso aí, ele é o cara, mano. Mas olha os mods de GTA aí, mano. Top demais. É aqui que vai cair as caixas, né, não? Agora que o bicho vai pegar. É aqui, né? Aqui, ó. Essa é a miss... Que tem que sair rasgada, né? De noite. É, posso falar. Galera, o reg, 1977 BR aí, ó. Vamos dar força pro canal dele aí. Eu tenho a opção de morrer, de correr primeiro. E tentar ir furtivo pros O'Latmin me matar o seu. Você sai errado, gato. Agora você vai ter que me acompanhar bonita, hein? Ah, mano, vamo lá. Que negócio é feio. Que... Mas por quê? Já tô super pra entrar aí, machador. Felipe. O Edras falou que tá... Ô, Felipe. Lê o chat aí. Lê o chat aí na live, hein, pra você ver o que o Edras tá falando aí de você aí. Tá falando, mandou te falar aí. Vou pegar ali o PC que minha mulher tá assistindo lá. Não, então depois você deixa. Ele tá falando que tá tomando um Alack, não sei o que. E assistindo, você jogando. Ó, jogando. Ah, ué. É o Hernandes. Hernandes da Silva. É, ele gosta. Isso é mala. Ai, merda. Deve ter me ouvido. Ó, os brinquedos que vai ver aí, hein, mas. Que isso, mano. Ainda bem que eu tô com a Excalibur aqui, né. Aqui eu morri lá no PC, você lembra? Ah, cuidado aí, ó. Nossa, mano. O problema aqui é a estamina, né, velho. A estamina, ela baixa, mano. Vem, vem, vem. Pode vir. É, por que esses bichos é por ela? Bora. Vou trocar de arma aqui, mano. Ó, Emerson, agora a gente tem que... A gente tem que desviar... No mapa aí, você tá vendo? A dizer a das luz, desse pessoal que tipo enxerga a gente aqui, né. Obrigado. É. Vamos, mano. Vamos devagarinho. Não pode mirar a lanterna na cara deles. Beleza. Desativar. Ô, desativa aí. Ô, desativa aí. Tô apertando o A aqui, não tá resolvendo, não, mano. Tô apertando o A aqui, não tá resolvendo, não. Ah, chega a apertar o 6. Tem que desativar. Mino Estatio, corre negada. Cauã, Maximiniano, vim pelo Lucas, MP. Obrigado aí, Max. Bora, que ele te viu, ele te viu. Bora. Caraca, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Bora, bora, bora. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tô correndo. Eita, pega. Aí. Cadê você, Felipe? Quer que eu vou ir te ajudar, mano? Caraca, velho. Acho que eu vou morrer. Você não viu tanto de pisco aqui. Caraca, velho. Cadê você? Mano. Obrigado pela presença aí, galera. Vamos se inscrever no canal, deixando o like, são maroto. Valeu. Tanto de volátil que eu matei ali. Sai fora, rapaz. Esses pontinhos azuis aqui, ó. Gato, olha a presença aí, galera. Tamo junto, hein. Bora subir aqui, ó. Minha roupa, minha roupa tá brilhando? Zumbi, tá tudo te enxergando, mano. Nem um pouco. Eu caí. Bora, Emerson. Bora, vamos embora, vamos embora. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Jogo muito legal. Tamo junto aí, Onino. É nóis, mano. Obrigado pela presença, galera. Quem quiser escrever no canal, deixar o likezão maroto, eu agradeço. Ih, ferrou. Corre, corre, corre. Se ficar tudo vermelho, eles acham a gente. Eita, tem um bem aqui, ó. Ai, caramba. Corre pra trás. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ai, caramba. Cara, até hoje não. Eu não canso de tomar susto com esse jogo. rapaz, a noite nem é de derrona não isso aqui nossa, velho corre, Hermes o que? o que é você, Felipe? caraca, mano que ruim, velho, de noite aqui é pedreira, mano tenso pedre a nossa casinha mata a frase você vai, você vai no, você vai no, como é o nome? da lanterna V pá, vamo lá fica aí, Hermes, eu vou procurar o seu lugar é, eu tô usando ai, não dá chaca, mano aqui eles não entram aqui é a zona segura deixa eu ver tá até pra respirar agora, hein, mano respirar, né tá, galera, falta uns subs aí pra nós fechar 1320 gamers vamo lá, hein ó ó vou configurar deixa eu só configurar o letbox aqui, rapidão peraí de boa paguei esses volátil não é brincadeira, não tem que ir lá tem que ir lá tem que ir lá primeiro, hein tá no objetivo tá no objetivo? peraí vai trair pô Felipe, me cura aqui, mano tô sangrando, velho bora caraca, velho valeu aí, ô Andrei obrigado aí pela sua presença, cara obrigado aí pelo apoio aí tamo junto, meu parceiro até a próxima live é nós, meu amigo caraca, mano pedreira, hein vamo lá vamo lá, galera se inscreva no canal deixa like aí, valeu tamo junto eu cheguei inteiro agora eu sei como o Bracken deve ter se sentido correndo de noite não é nada aqueles bichos lá aguentam muito espadada aguentam pancada demais, né mano eles pulam em cima da gente só ver aqui o que o Kami tá falando caraca, mano tá, né vamo lá eu vou obrigado pela presença aí, galera tamo junto, hein valeu mesmo tá falando sério só força esse tal de Ryze nunca me viu antes ficha limpa, não é? vocês podem dar licença, por favor nessa, mano deixa eu ver aí agora com o prendezinha do Ryze é, agora você vai conhecer o criminoso mesmo o traficante daqui o cara que usa a força pra pegar todos os recursos pra ele gente, nós vamos fazer acordo com ele, né? tá falando aqui, fazer um acordo com o rival isso isso ele é bem cruel, né mano tá vai querer ir de noite mesmo ou quer dormir? não, vamo de noite mesmo vamo pra o pau quebrando, hein o pau quebrando, mano o pau quebrando, mano o pau quebrando, mano é isso aí, é isso aí tá doido? a live vai poupar o pau quebrando pera aí, deixa eu só fazer a live vai poupar o pau quebrando a live vai poupar o pau quebrando não faz barulho vai atrair os monstros o pau quebrando, mano o pau quebrando ah, vamo lá vamo lá fica ligado no mapa Tá vendo? Tem uns bichos aí, por aí. Tem um bem aqui na frente. Filho da mãe. Já te viu, ó. Tá bem ali. Ele correu pra lá. Eu mudei a net aqui, agora eu acho que vou... Nada aí, ó. Vou jogar. Vem pra cá. A gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Nossa, velho. Nossa, velho. Não faltar nada. Não faltar nada. Tem um aqui na frente, hein. Cuidado. Vira pra esquerda. Eita, chamou a atenção. Sem querer, mano. Coloquei bem uns 15. Ah, vamos lá. Se juntar 3, é... Se juntar 3, tá morto. Ah, dá pra matar. Uh, corre. Corre, que ele virou aqui. Corre, que ele virou aqui. Corre, corre, corre. Cai. Eita, sai ali. Eeeeee. Vem, mas contigo. Tô contigo. Vambora. Vem. Vem. Caraca, mano. O vermelhinho, cara. Achou, achou, achou. Te achou. Corre. Aí, né? Seu batom é de descer. Ei, trova esse peso. Não vai ver, ó, agora. Agora, pegou tudo. Sai correndo, maluco. Vambora, mano. Vambora. Veio todo mundo o mesmo ônibus aqui. Parou o ônibus. Ele desceu todo o mesmo ônibus. Caraca, mano. Eles tão te seguindo, mano. Pode vir. Nós escapamos da perseguição. Nossa, véi. Vem a galera toda, mano. A noite é bom que você ganha tudo em dobro. Tem um bug não, né? Uma área ali que tinha que ficar... Ó o bicho aqui na frente. Bora matar, bora matar. Caraca, velho. Olha isso, mano. Uá. Cadê o... Bora. Nível de força, hein? Nível de força, hein? Ué, mas cê tá usando ela. Boa, tia. Aperta o... Já apaguei ela. Eita. Já apaguei ela. Tem mais um ali, ó. Oi. Quando... Quando esses... Quando esses bichos aí... Oi, me pegaram. Ai, que dá, tem falta não. Caraca, mano. Me cura, me cura, me cura, me cura. Nossa. Bora. Ainda tá só no... Dois, hein? Se chegar no nível 5... Bala, mano. Cê tá doido, mano. Me até... Bicho no tanto... 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 Bora, mano. Bora. Já pela presença aí, galera. Tamo junto, hein? Corre, corre. Não quer ir pagar aqueles pacotes de ajuda, não? Pra me ensopar? Eu falo depois do objetivo. O objetivo tá longe, hein, mano. Ah, sim. Caramba, aqui, ó. Ali na frente, ó. Caraca, mano. Eita. Cuidado que temos aqui dentro. Apagar. Ok, Rahim. Estou aqui. Agora lá, porra. Ele tá vindo a gente. Ele tá vindo a gente lá, porra. Me deseje sorte, moleque. Pode vir, pode vir. Bora, bora. Essa. Já pela presença aí, galera. Tamo junto, hein? Pegamos o objetivo aqui já, ó. Eu vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Um acordo com o Ryze, não com os lacaios dele. Ok, deixa ele passar. Isso vai ser divertido. Deixa eu passar, rapaz. Tamo vendo não? Lá. Fala, Marcos Vlog. Salve, mano. Beleza? Lá. Agora você vai conhecer o Ryze. Vai escolher, ó. Deve vir a texina aqui. É, essa é top. Essa aí. Esse aí é o tárrio. Tá com o ventilador ligado aí, Felipe? Por isso é que ele é surpreendente. Tá longe. Enfastado. Tá fazendo barulho? Vem, tá fazendo barulho. Tipo de sopa. Ou então o microfone tá muito perto da sua respiração. Corte. Corte aí. Corte aí. O cara é mal, hein, mano? Sem problema, Marcos. O importante é que você tá na live, mano. Você tem cara de ser da torre. O que que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo. Pura divina, imagina. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Hum? Seus serviços? Leandade? Talvez eu fique com o Ampus. Fale com o Gary. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez rise de antesina para todos vocês. Entendi. Talvez. Talvez. Será que o cara é rosto? Talvez. Papo, cara. Perspicaz. Felipe. Opa. É, tem o meu horário, velho. Vou jogar só essa texina aqui. Eu vou encerrar a live aqui. Porque amanhã eu tenho que trabalhar, mano. Vai dar meia-noite já. 11 e 18. Entendeu? Mas, cara. Quarta-feira nós vamos continuar o jogo. Falou? Por mim, tu tá fechado. Não, esse jogo aqui eu quero zerar ele, mano. Eu quero zerar ele. Vamos lá. Vamos fazer só mais esse objetivo aqui. Só mais um. Para. Vamos para. Beleza. Eu gostei demais do jogo, velho. Eu gostei de zerá-lo em uma hora, mais. Um jogo muito top, gamers. Eu encontrei o Ryze e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também é ultra-jouro. Ou seja, peguei. Eu acho que é assim. Eu estava no meu antigo e... Não, eu estou. Eu fiz isso. Tá bem. Beleza, Marcos. Sei, mano. Você não tem um C-O-F-T-E-V-S, não? Ou o... É, por isso que está indo lá? Eu. Sei não. C-O-F-T-E-V-S. 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 Se quiser pular aqui, é de ciência que sabe. Tem nada. E se eu fizer isso, eu consigo antes ir, né? Ah, Felipe. Pega aqui, ó. Pega aqui, para ver se eu caio da última vez. Olha só. O quê? Aqui, ó. Onde? Ah, tá. Ei, isso é arma? Espingarda. É um A-12. Ah, mano. O que é o nome desse lugar aqui, Felipe? É favela mesmo, né, Felipe? É favela mesmo, né, Felipe? Fechamos a live aí em 1320, hein, galera. Batei uma meta, hein? A meta era 1320 inscritos. Nós conseguimos fechar a meta aí, ô, Felipe. Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo... Bacana, hein? Beleza, próxima live agora nós fechamos as... 1340 e vambora, mano. Obrigado pela presença, gamers. Tamo junto. O nome da cidade é raro. Caramba. Essa aqui é a parte do subúrbio, né? Aí depois que a gente acabar ela, a gente vai pra uma parte mais nobre, que é a cidade velha. Ah, lá é chique demais. É, lá é chique. Depois a gente vai pra um default, hein? Um café na varanda. O default é tipo, pô, os homens rurais, sabe? Meio fazenda, essas coisas. Vamo contatar a GRL agora. A GRL. É, porque você não consegue desviar dos... Dos... Tá, se for. Ah, vamo lá. Muito sangue. O que, Gustavo? Sua mensagem não tá aparecendo, mano? Tá aparecendo sim, eu tô lendo aqui suas mensagens, velho. Esse é o último objetivo, Felipe? É, a gente vai fazer um objetivo ali. Eu acho que é aquele da torre aqui. Acabei de conhecer o Wright. É rapidão. Se tem dúvidas, ele é o Suleiman. O cara é um psicopata. Era um político impiedoso e agora é um maldito general. Paguei, mas... Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antesina. Entendido. Continue seguindo as ordens. Tô imaginando o gráfico aí, né? Nossa, tá doido, mano. O Nex. Ótimo. Esse aqui já é todo, imagina aí. O gráfico aqui tá violento mesmo. O que você for pegar, você me fala que eu liguei um amigo lá. Deixa eu ser pra trás aí. É porque eu tava olhando o chat aqui. Cadê você, mano? Tudo bem. Tô aqui atrás. Só olhar no mapa ali. O indicador. Estão gostando do game aí, galera? Peraí, eles vão melhorar o sinal, mano. Final aqui é o seguinte, cara. Tem que achar a cura, né, mano? Olha o gigante ali, ó. O gigante aqui é problema. Vem cá, negão. Vem cá. É uma só. É uma só. Eu vou até ser lá que eu caio. Eu vou ser estrago. Claro. Tô parado. Ó, correndo atrás aí. Eu vou pedir uma... Uma arma aqui, mano. Que isso? Curei o Emerson carregando. É, eu não consigo nem retratar, então. A arma não tem munição, mano. Não resolve. Adoro. Então, aqui... É, pô. Vai ter que liberar lá pra ele curar ainda. Ah, então não adianta nada. Sim, Xbox One X, mano. Isso é mesmo, não, amigo? Xbox One X, ô Gustavo. Olha isso, velho. Caraca, hein, velho. Olha o outro vindo lá, ó. Olha a voadeira, ó. Vamos lá, vamos pro objetivo, Felipe? Vamos lá pro objetivo. Bora, bora, bora. Vai pra ele seu objetivo, né, Marcos? Aquele esquema lá do... Do gigante, né? Aí, ó. Aí, ó. Nossa. Olha lá, ó. Já foi pro saco, ó. Tá, viu? Cabrissa. Vocês chegaram aí. Chega aí, ô Pedrinho. Chega aí, ô. Foi aqui, já. Ih, Gustavo. Roda em 4K nativo. É que travou. 60 FPS, mano. Travou não aqui, agora. Aí, Emerson. Sapão. Sapão. Mas muda muito? Muda muito pra... A qualidade do design, imagino? Uai. Xbox normal pra esse aqui. Cara, muda muito sim, mano. É doido, muda. Pode abrir a porta lá, Emerson. É doido, muda, mano. É doido, muda, mano. Pronto. É doido demais, hein, mano. Só um na cabeça, Felipe. Arranquei a cabeça do... É. Só no miolo. Pronto. A energia tá ligada. Meu Deus, mas que fedor. Mais o Xbox One. Mas o PS4 não roda também nessa resolução. Não. Ele roda em 4K com o... Ó, o... 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 Agora a gente vai ter que... O PS4 Pro. Subi aqui, ó. Escalar agora, Emerson. Agora é que são elas. Vamos. Deixa eu olhar. Traz aqui, né, não? Escada. Tem uma escada aqui, né? Aqui, uma escadinha aqui, ó. Victor Moraes. Vim pelo Lucas. Obrigado aí, Victor. Obrigado aí, cara. Pela sua presença. Na oportunidade, inscreva no canal aí. Deixa teu like, mano. É nóis. Valeu mesmo, cara. O Lucas também tá chamando o povo aí, mano. A escada aí, ó. Obrigado aí, viu, Lucas. Muito obrigado, Lucas. Pela força, mano. Pelo apoio. Valeu, viu? O Moraes. Só falta ele se inscrever no canal agora. Cara, como é que eu vou subir aí? Conseguiu subir, Emerson? Não, mano. Você caiu? Caiu. Caiu. Vocês já estão lá em cima? Eu já estou lá em cima. Aqui, ó. Escreva no canal, galera. Escreva no canal. Tem uma caixa ali. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa ela aqui, ó. Aí vem pela lateral, assim. Aqui é só parkour. É só parkour. Ah, vamo lá, vamo lá. Negante o carro, paulo. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Vem mais pra cá. Aí, pula pra lá. Para aqui no alto, aqui, ó. Tá vendo? Voltou? Aí, você vai se jogar pra lá atrás. Tá. Aí, é. Sobe aí, sobe aí. Mais um pouquinho só. Isso. Agora olha pra trás aqui, ó. Só pra cá. Isso. Agora a gente vai apertar aqui, ó. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Obrigado pela inscrição. Tamo junto. Ó. Aonde você pulou, Felipe? Sobe mais um pouquinho. Pula pra cá agora. Onde eu tô aqui, ó. Aí. Eita. Tá mais pra cima aí. Tá mais pra cima aí. Aqui mesmo, né, não? Aqui, ó. Vamo lá, galera. Eu já tô aqui. Eu já posso ligar o negócio. Eu quero ligar. Deixa ele ver. Deixa ele ver. Vem pra cá agora. Pula pra cá, isso. Aqui, Emerson. Só, mano. Caxinha, Emerson. Vai falar que tá faltando negócio aqui. Eu já cheguei aqui. Fala, Eric, Matheus. Você sumiu, hein, Eric. Vamo tomar. Ah, droga. Karim. Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material. Não tem mais nada aqui pra... Deixa eu ver aqui. Pra que ela vai pedir. Estava com medo disso acontecer. Tudo bem. Vá para a próxima torre. Ah, eu caí. Ó, nós temos que ir lá na outra torre agora, ô, Felipe. Ô, Felipe. É. Sim, Lucas. Ele se inscreveu. Obrigado, Lucas. Tamo junto. Tá meio bugado aí o Strelate. Por isso não aparecer o nome dele. Segura o RB. Lá aqui, Felipe. Segura o RB aqui, ó. Deixa escorregando. Mas segura o RB. Eu morri. Tá aí da torre. Vamos lá pra outra torre. Muito obrigado por me ajudar por acabar com esses malditos. Pega a recompensa com ele aqui, ó. Aí é. Eu me mato... Vai, hein. Eu me mato pra sair embaixo da torre e eu apareço. Isso aqui é esplode, ó. Ó. Sai de perto, sai de perto. Isso é esplode, né, mano? Dá um sapo ali, ó. Só matar essa carniça. Nossa. Bora pular aqui, ó. Atrás. Aí. Aí. Caralho. O que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? Na verdade, a pergunta é... O que vai acontecer se você desapontar Ryze? A resposta provavelmente é... Uma morte horrível. Caralho. Isso aí é bruto. Ah, vamos lá, galera. Vamos lá. Tem um viral. Tem um viral. Aí, ó. Cuidado, hein. Aqui não vai, não. Que lhes, né? Não vai fazer palhaçada, não, mano. Cê brincou, né? Aí, cê brincou, né, mano? Ó o zumbi vir na praia. Mano, ó. Bora aí, Hermes. Aqui, mano. Tá me zoando. Pode ir atravessar o galpão. O Elio para fazer os anos de quarentena? Ou... Ou... O Felipe? É, no próximo live eu te faço. Quarentena do Death Following é... Nossa, chega a dar medo. Embaixo mesmo? Tá atirando Pode seguir Sobre aqui que eu já limpei aqui Vai pra trás né Próxima live Minha net talvez funcione Vai entrega a aérea, pode vir Hermes O bicho aqui querendo correndo atrás de mim Tô aqui em cima do post de gasolina Fica pelo Lutz aí Ó, tá vindo Bora Ah mano Eu estou na segunda antena E a cerca é eletrificada Eu acho que tem alguém lá dentro Deve ser o Alexei E talvez o filho dele, Kristoff Eu os acho cansativos Não deixem eles que atrapalharem Vocês tem que atrapalharem Pela presença O que você quer? Aqui vai ter que saltar Vai lá Falar que eu se venha aqui Eu tenho que escalar a torre Fá mano Você quer fazer isso? Pro Rise Ele me pediu Rise? Você não parece trabalhar pra ele Beleza Eu passo um rádio pro Rise E digo que vocês não me deixaram passar Quê? Neta Não, não é o que eu disse Quer subir? Ótimo Vai Calma É Ótimo Ótimo Eu vou aqui Eu vou nessa escada Essa torre aqui já é mais Desculpa Essa escada não dá pra subir não mano Tá lá atrás velho Tá lá atrás velho É não, é por esse negócio armário Eu... 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 Fala ai ô Goan FC Beleza mano Vim pelo Rodrigo Beleza Goan Tamo junto cara Oportunidade de inscreva no canal Deixa teu like mano Que? Na sol É sempre essas zebradas ai A maioria das vezes Sim Ué É Deixa eu ver agora aqui Agora é aqui É aqui Felipe É aqui Felipe Essa escadinha aqui né Essa escadinha aqui né Essa escadinha... Aqui ó Agora é aqui ó Não, calma ai Aqui né não Pulo lado ó Espero que essa escalada tenha valido a pena Deixa eu ver agora Agora é aqui pra cima ó Aqui ó Pular aqui Felipe É aqui onde eu tô né Não é? Pular aqui Felipe? Obrigado pela inscrição ai ô Goan Certo Obrigado cara pela sua inscrição tamo junto Agora você vai pular aqui Emerson onde eu tô Aonde aqui Felipe? Aonde aqui Felipe? Aqui em cima onde eu tô É, pula paz queijo Pula paz queijo Agora abre a caixa aqui ó É Goan Goan FC Obrigado pela sua inscrição ai Goan Não é amigo seu Felipe Ô Luan né? Não fala aqui Goan É G-O-H-A-N Cuidado ai mano tamo junto Agora sim Felipe Ele falou vim pelo Felipe Ah não vim pelo Rodrigo cara Vim pelo Rodrigo Vim pelo Rodrigo Vim pelo Rodrigo É o... Você sabe voltar né? O Rodrigo é... O Rodrigo tem mais gente que... Vim pelo Rodrigo hoje foi demais E acabou a missão aqui não né? Falta só a gente chegar lá A gente volta lá Vai então Só pegar o pagamento Aí a gente encerra Serra a live com chave de ouro Lá pra não ficar tarde Pagamento de lá é um tapa na cara e um obrigado É Não, vocês tão zoando comigo então não velho Tão de brincadeira comigo né? Não, não Felipe cê lembra do... Do... Da corrida lá do GTA mano Que que cê arrumou comigo velho Claro Possa Não tem como esquecer não Eu tava vendo... Eu vi o vídeo Eu vi o vídeo Cê viu o vídeo depois? Eu assisti umas 3 vezes Pô cara Eu fiquei... Eu dei rage lá cê viu? Eu vi Eu vi Ficou muito engraçado Nossa Nada é mato né mano Trailers E eu Ui Ui Gota a stamina também Tem hora que ela acaba né mano Ele cansa de golpear né Felipe Bora Ei rapaz esse gancho... Esse gancho... Esse gancho dá uma preguiça no cara de correr Esse gancho dá uma preguiça no cara de correr Pra cá Fala João Rodrigues Obrigado pelo like mano Ponto cara Valeu Hã? Quem? Quem quer saber? Meu nome é Troy Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no setor zero Nós nos chamamos Brasas O setor zero está completamente fechado Senhor Wayne Até você restaurar a comunicação A gente não sabe o homem mais a que se faz vivo nessa cidade A gente não sabe o homem mais a que se faz vivo nessa cidade Mas a feira sinto o quanto somos gratos Você nos deu um pouco de esperança Ta Fico feliz em ajudar Prédio agora né Que tem na ONU que nós podermos ajudar É Saí pro prédio agora Não exite impedir Vai encerrar Aí você for o homem Vem pelo Rodrigo João Rodrigues Veio pelo Rodrigo Obrigado ai João Rodrigues Cadê aí, cara? O Rodrigo tá trazendo gente demais, cara Cadê aí, viu, Rodrigo? Rapaz, só que eu contei Foi mais de um momento Obrigado, Rodrigo Pelas pessoas que estão trazendo aí, mano Não sei, viu Nós somos quantos likes aí, galera? Vamos lá 51, bateu 51 likes Batemos 50 likes, galera Passando da meta de inscrição também Ok Tá bem com um jogo desse? Três Três horas de live Tem quantos Tem quantos online ainda? Tem dez pessoas assistindo Dez Pela hora, cara É, pela hora tem bastante A galera é top, né, mano? Galera Tom Rodrigues aí Galera que se inscreveu no canal Tamo junto 52 52 likes Beleza aí, o Eric Tamo junto Temos um superchat também É, é verdade É isso que faz um homem Você é apenas o fantoche de alguém Acho que sei a resposta Falei com Karim antes que eu decida que você não vale a pena Tamo junto Eita Bom Fechamos Galera, é isso aí Filipão, muito obrigado, cara Valeu aí pela presença Valeu aí pela disponibilidade Tá jogando comigo aí Nós não vamos parar por aqui não Nós vamos zerar esse jogo aí Beleza? Valeu aí, Pedrão Você também, Pedro? Valeu Muito obrigado Vou me despedir por aqui Vou encerrar a live Beleza? Galera da live Só um minutinho Então fica assim, Felipe Forte abraço pra vocês aí Pedrão Valeu também Até quarta Quarta nós estamos juntos aí de novo Valeu? Felipe Amei o jogo, velho Amei o jogo Impressão meio do jogo é outra Bom, né? Que bom Você gostou Top demais Valeu, forte abraço aí pra vocês Até mais Falou Obrigadão É isso aí, Gamers Vamos encerrar a live Porque Já deu o horário Amanhã é dia de trabalho E É o seguinte Gamers Nós já fizemos a invasão aí Se vocês quiserem aqui Nós podemos passar lá No rapaz de novo lá Deixar vocês com ele lá Entendeu? Ele tá jogando lá O Net4Speed O Undercloud De repente Se vocês quiserem Acompanhar a live dele lá O camarada é top Mano Tem ajudado muito Meu canal aí Vou colocar o link dele aí Se vocês quiserem Tá na live dele Vou colocar aí Mas quero agradecer Todos vocês Pela presença Todos vocês Ao Rodrigo aí Que trouxe muita gente Pra live aí Valeu mesmo Todo mundo aí Que trouxe também O Lucas também Trouxe gente pra live aí Trouxe uma galera boa Meus moderadores aí Que está comigo até agora O Trailers também Tamo junto Valeu Em especial o Felipe Que doou esse jogo Pro canal Galera Sem palavras Muito feliz com vocês Obrigado por tudo mesmo E Reg Valeu também galera É o seguinte Vamos passar no canal Do Reg Ele não está em live Não Mas vamos passar No canal dele lá Vamos se inscrever No canal dele Aqui Deixa eu colocar O link dele aí Tem nove pessoas Na live aí Queria esses nove Inscritos no canal dele Vamos lá Quem pode passar lá Me fortalecer Beleza Games Aí Passa no canal dele lá Inscreva no canal dele É o Reg Dezenove sete sete aí Dá uma força pra ele E vamos lá pro canal Do Do Entuzi Já encerrou a live Deixa eu ver se ele encerrou a live Pichete Não Não encerrou a live não Vamos lá Eu vou pra live dele agora Galera Aí vocês vão também Vamos encontrar na live dele lá Só pra dar uma Uma força pra ele Beleza Vamos copiar aqui Vou colocar aí Nós Aí ó Vamos lá Isso aqui é uma live O cara está fazendo uma live Vamos invadir ele lá Beleza E o Reg também Galera Passa no Reg Inscreva no canal do Reg Reg aí Reg dezenove sete sete BR E já vão passar no canal do Entuzi Lá também E vamos lá Beleza Trailes Tamo junto aí Cara Tamo junto Tamo junto Galera Aí ó Mais inscrito aí Na Entrou mais um inscrito aí Ó Muito obrigado mesmo Galera Pela inscrição Pelo apoio São top demais Sem palavras Valeu Valeu mesmo Beleza Vamos lá pro Entuzi Vamos lá pro Entuzi Invasão do Emerson lá Emerson Game Invasão lá Vamos lá Então tô indo lá galera Deixa eu ver aqui Hashtag Já vou despedir de vocês aqui E vou lá pro Entuzi Eu quero ver todo mundo lá Invasão Emerson BR Aí galera ó Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Beleza Vamos lá Um forte abraço pra vocês Lembrando Vamos lá Pra live do Entuzi Vamos encontrar lá E eu vou chegar lá agora Vou deixar um likezão lá de novo Entendeu galera Tamo junto aí Obrigado a todos pela presença Muito obrigado mesmo Sem palavras Pra expressar a alegria E a gratidão De estar aqui jogando com vocês Me despeço aqui De mais uma live Valeu Fui Tchau